Bom dia a todos, espero que todos se encontrem bem com saúde. Hoje temos quórum de quatro diretores, a diretora Elisa encontra-se em férias, portanto estamos aptos a deliberar. Assim declara aberta a quadragência da primeira reunião pública ordinária da diretoria da ANEL de 2020. Sob a proteção de Deus, vamos dar início aos nossos trabalhos. Vamos iniciar aqui pelos informes, temos hoje, no dia de hoje, um informe a fazer, que na quinta-feira, dia 5 de novembro, nós vamos ter a partir das 11 horas um ciclo de debates organizado pela Relop, que é a Associação Reguladora dos Países de Língua Portuguesa, que trata sobre a democratização do acesso à energia, regulação e cidadania. O nosso diretor Efraim Cruz é o presidente da Relop e, portanto, a partir das 11 horas, horário de Brasília, terá início a esse ciclo de debates promovido pela Associação. Dr. André, só uma partezinha, só destacar que a gente terá o presidente da Comissão de Infraestrutura do Senado, o senador Marcos Rogério, falando sobre a inovação no ambiente legislativo com relação ao acesso à energia, discutindo especificamente o PLS 232, como está a questão do PLS 232. Então, só confirmar aí, convidar todos para participar, nós teremos aí um webinar rico em informações e também sobre o ponto de vista de experiências internacionais. Teremos também a presidente da Agência Reguladora de Portugal, a AES, a Maria Cristina Portugal, fazendo a abertura dos trabalhos e, sem o encerramento, o nosso diretor Efraim, presidente da Relop. Vai ser um debate interessante, aqueles que possam acompanhar, recomendamos. Esse é o único informe para o dia de hoje. Assim, eu peço ao secretário-geral que exiba a nossa série de vídeos educativos e, para o dia de hoje, o tema é campeão de audiência em nossas mídias sociais e que muitos consumidores têm interesse em saber, que é o vídeo Quais Informações Estão na Nossa Conta de Luz. Esse é o vídeo campeão de audiência nas nossas mídias sociais. Então, solicito ao secretário-geral que projete o vídeo. O que a sua conta de luz precisa ter? A fatura de energia fornecida pela distribuidora é padronizada pela ANEEL para conter de forma clara e objetiva as informações necessárias para o consumidor. Primeiro, é crucial que toda fatura venha com a identificação do consumidor e da unidade consumidora. A fatura deve demonstrar os valores relativos aos produtos e serviços prestados à unidade consumidora no período de um ciclo mensal. O valor total devido e a data de vencimento devem estar acompanhados pelos impostos e contribuições incidentes sobre a cobrança. No corpo da fatura, é essencial ter um demonstrativo das grandezas medidas, as tarifas publicadas pela ANEEL e como foram aplicadas. A fatura completa é acompanhada do histórico de consumo mensal da unidade. Porém, o consumidor pode optar a receber da distribuidora apenas um resumo da fatura ou receber por e-mail, que a qualquer momento pode optar por voltar a receber regularmente a fatura de energia elétrica completa. ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica Então, concluído os informes do dia de hoje, eu submeto aqui aos senhores diretores a ata da nona reunião pública extraordinária da diretoria para aprovação, em votação, aprovação da ata. Senhores diretores, aprova a ata. Senhores diretores, eu também aprovo a ata. Bom dia, senhores diretores, eu também aprovo a ata. Eu também aprovo a ata, em todos concordando, então declaro aprovada a ata da nona reunião pública extraordinária da diretoria. Agora, submeto aos senhores diretores a ata da reunião de diretoria passada, a ata, em votação, a ata da reunião ordinária. Senhores diretores, aprova a ata. O doutor André, só corrigindo aqui, como eu não participei da extraordinária, eu me confundi aqui na sua chamada, eu gostaria que o doutor Ricardo, doutor Dana, corrigisse o fato de eu não poder votar na que eu não participei. Já nessa que eu estive presente, eu aprova a ata, senhores diretores. Senhores diretores, eu também aprovo a ata. Também, com todos concordando, também aprovo a ata e logo declaro aprovada a ata da quadra de reunião pública ordinária e a secretaria promoverá o ajuste na votação da nona extraordinária, considerando que o diretor Efraim não participou da reunião. Solicito ao secretário-geral que apresente os pedidos de preferência, os de sustentação oral e a ordem de julgamento definida para o dia de hoje. Olá, bom dia a todos. A 41ª reunião pública extraordinária teve sua pauta publicada no dia 29 de outubro, com 36 itens, sendo que os itens 12 a 36 são itens de bloco, os quais tiveram atos e votos disponibilizados previamente na internet desde essa data. A ordem de pauta... O Daniel está com problema no som. Está abaixo, doutor André? Está cortando, agora voltou. Está cortando? Então, eu vou... Quer dizer, eu não sei se é você ou se sou eu também. Você acabei de receber a mensagem de má qualidade da rede, eu pediria para você repetir porque estava cortando bastante. Sem dúvida. Então, eu vou repetir novamente. A 41ª reunião pública de diretoria teve sua pauta publicada no dia 29 de outubro, com 36 itens, sendo que os itens 12 a 36 são itens de bloco. Para esses itens de bloco, foram publicados previamente atos e votos na internet nessa mesma data. Há um pedido de destaque... Foi retirado da pauta os itens 1 e 2. Há pedido de destaque do item 12, dos itens 15 a 17. E há pedido de ostentação oral para os itens 6, 9, 10 e 12. Antes de falar sobre a ordem de deliberação, eu pergunto ao senhor diretor, se os itens 15 a 17, que não têm sustentação oral, apenas o pedido de destaque, eles serão mantidos como destaque ou não? Acho que o Dama é que o destaque, considerando que o voto já foi disponibilizado desde a última quinta-feira, o destaque é justamente uma oportunidade que a agência concede ao agente para fazer uma sustentação. Então, considerando que não terá sustentação e o voto já está disponibilizado, não vejo sentido a gente avançar em ter o destaque. Votaria por indeferir o destaque. Acompanha. Então, está indeferido o destaque desses itens, porque não tem sustentação oral, então, já está disponibilizado, não agrega em nada o destaque. Então, nesse sentido, a ordem de deliberação, ela será iniciada pelo bloco, seguida pelos itens 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, e o item destacado, o número 12. Doutor Ricardo, senhores diretores, só a respeito da aprovação da ata da nona reunião pública extraordinária, eu acabei de perceber aqui, minha assessoria me passou, que o texto que consta na ata não reproduz fielmente o voto vencedor na discussão do item, deixa eu ver aqui, do item 3 do julgamento. Tem uma pequena correção para fazer, que na realidade, no item, exatamente, no item do voto vencedor, tem um item que não consta na ata. Então, eu vou repassar aqui rapidamente para a secretaria e para os diretores, para verificar a pertinência de registrar na ata essa retificação. Então, vamos fazer o seguinte, acho que diante do questionamento, acho que vale uma análise mais detida, porque vamos retirar de pauta aqui a aprovação da nona ata, e volta com ele na próxima reunião, pacificada a redação. Ok, de acordo. Então, a próxima reunião pública está retirada aqui da pauta a aprovação da ata da nona extraordinária. A gente volta com ela na próxima reunião. Aí a gente fecha aqui o texto. Ok, então, o secretário-geral apresentou aqui a ordem de julgamento que vamos seguir para o dia de hoje. Então, o item 12 do bloco foi o único item destacado, demais itens remanescentes, não houve nenhuma retirada de pauta do bloco. Então, solicito aos, submeto aos senhores diretores, a votação do bloco, dos itens integrantes, dos processos integrantes do bloco, da 41ª reunião pública ordinária para a aprovação. Então, em votação. Senhores diretores, aprovo o bloco. Senhores diretores, eu também aprovo o bloco. Eu também aprovo o bloco. Senhores diretores, eu também aprovo o bloco e proclamo que a NEL decidiu pela aprovação dos itens do bloco da 41ª reunião pública ordinária da diretoria de 2020. Solicito ao secretário-geral que chame o primeiro processo da ordem de julgamento para o dia de hoje. Então, item 3, processo 48.500.000.598.2019.41. Proposta de abertura de consulta pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para a revisão da metodologia de cálculo dos cursos operacionais regulatórios submódulos 2.2 e 2.2a, dos procedimentos de regulação tarifária, o PRORED. Diretor-relator, Sandoval de Araújo Feitoosa Neto, não há pedido de sustentação oral. Senhores diretores, mais uma vez, muito bom dia. Cumprimento ao secretário-geral adjunto, doutor Dana, procurador-geral, doutor Luiz Eduardo, e a todos que nos acompanham na deliberação de hoje. Iniciar aqui por um processo bastante relevante, como será percebido aí ao longo da exposição. A resolução normativa 806 de 2018 aprovou as versões 2.2 e 2.0 dos submódulos 2.2 e 2.2a do PRORED, respectivamente, que tratam da metodologia de custos operacionais regulatórios e receitas irrecuperáveis das distribuidoras de energia elétrica. Em 16 de maio de 2019, foi emitida a nota técnica 66 da SRM, Superintendência de Regulação e Estudos de Mercado, com proposta pela abertura da discussão conceitual da metodologia de cálculo dos custos operacionais regulatórios a ser aplicada a partir de 2020 aos processos de revisão tarifária das concessionárias de distribuição de energia elétrica. Na instrução do presente processo, foi emitido o relatório de análise de impacto regulatório, AIR 3 de 2019, em atendimento à resolução normativa 798 de 2017. Em 20 de maio de 2019, foi instaurada a consulta pública CP11 de 2019, com período de contribuições até 18 de julho daquele ano de 2019, com o objetivo de discutir os aprimoramentos metodológicos. A portaria 6.171 de 2019, revisada pela portaria 6.421 de 2020, aprovou a agenda regulatória da ANEEL para o BN 2021, contemplando a atividade 78, abre aspas, revisar os submódulos 2.2 e 2.2 A do PRORET, custos operacionais regulatórios, fecha aspas. Em 22 de outubro de 2020, foi emitida a nota técnica 121 de 2020, que analisa as contribuições trazidas no âmbito da CP11 de 2019 e recomenda que esta diretoria instaura e consulta pública para a discussão da matéria com a sociedade. Senhores diretores, é o que temos a relatar. Passamos a palavra à Procuradoria. Senhor Diretor-Geral, Senhor Diretor-Relator, demais diretores, bom dia. Nesse processo, ainda em fase de abertura de consulta pública, a Procuradoria não se manifestou. Muito obrigado, Senhor Procurador-Geral. O processo trata da revisão da metodologia de cálculo dos custos operacionais regulatórios do módulo 2.2 e 2.2 A dos procedimentos de regulação tarifária PRORET, aplicáveis às concessionárias de distribuição de energia elétrica. A decisão que encaminho é no sentido de instaurar a consulta pública por intercâmbio documental para receber contribuições relativas à revisão da metodologia de cálculo dos custos operacionais regulatórios sub-módulos 2.2 e 2.2 A dos procedimentos de regulação tarifária PRORET. A consulta será realizada em duas etapas. A primeira, no período de 4 de novembro a 21 de dezembro de 2020, com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da metodologia em discussão. E a segunda, no período de 22 de 12, de 20 a 23 de janeiro de 21, para oportunizar manifestações relativas apenas às contribuições recebidas na primeira etapa. Senhores diretores, há uma apresentação técnica a ser realizada pela SRM, mas antes eu gostaria de tecer aqui alguns comentários a respeito da evolução das metodologias de definição dos custos operacionais regulatórios. Desde o início da criação da Agência Nacional de Energia Elétrica, houve grande evolução e aprimoramento dos diversos aspectos relacionados à regulação econômica, principalmente do serviço de distribuição. No que se refere aos custos operacionais, embora métodos distintos tenham sido empregados ao longo dos anos, conceitualmente, o que se buscou neste período foram vetores de incentivos de longo prazo. Sendo esperado que a metodologia, seja ela qual for, fosse capaz de indicar o custo operacional eficiente para prestar o serviço de distribuição em determinada área de concessão. Ao definir-se um custo operacional regulatório dissociado do custo praticado por cada uma das concessionárias, faz-se o seguinte compromisso de longo prazo. Concessionárias mais eficientes conseguirão operar com custos menores do que os custos regulatórios, melhorando, assim, as suas margens, enquanto concessionárias menos eficientes, com custos maiores do que os regulatórios, não terão autorização para repassar a sua ineficiência para os consumidores daquela área de concessão. Nesse contexto, todas as concessionárias são incentivadas igualmente a ganhar eficiência e se aproximar da fronteira, dado que retém parte dos ganhos que obtém. O processo, dessa forma, ele é virtuoso para os consumidores e a sociedade de uma forma em geral, uma vez que, ao atualizar os estudos de definição de níveis eficientes de custos operacionais, na hipótese das distribuidoras responderem a esses incentivos, os custos operacionais regulatórios serão menores, implicando em captura em benefício da modicidade tarifária de parte dos ganhos de eficiência e produtividade do segmento de distribuição. O gráfico a seguir ilustra o conceito aqui introduzido. Os custos operacionais do setor de distribuição cresceram em termos reais somente 19% entre 2003 e 2018, enquanto que o mercado atendido por elas cresceu 54%, o número de unidades consumidoras cresceu 56% e o número de transformadores de distribuição 112%. Então vejam que são números que mostram que o crescimento do serviço de distribuição continuou acontecendo em números muito superiores aos custos das distribuidoras, o que demonstra claramente ganho de eficiência e é o que está retratado no gráfico na figura 1 aqui do voto. Outra forma de visualizar o ganho de eficiência do serviço de distribuição é quando comparamos em termos históricos, aqui eu trago uma retrospectiva desde 2001, mais ampla do que a anterior e apresentando outro contexto de comparação. O impacto do custo de serviço de distribuição na tarifa do consumidor de energia elétrica representou o crescimento de 72%, enquanto que o serviço de transmissão e geração cresceram 371%, e os encargos setoriais elevaram-se em 595%. Ou seja, o consumidor brasileiro paga em encargos setoriais o dobro do que se pagava em 2001, sendo importante, diria, essencial para a sustentabilidade do custo de energia elétrica no país, as discussões e ações no sentido de reduzir a tarifa de energia. Há exemplo da medida provisória 998 de 2020 e ações recentes do Congresso Brasileiro. Ainda no setor de distribuição, é importante destacar que se as tarifas de energia elétrica fossem corrigidas apenas pelo IPCA, no mesmo período o IPCA variou 302%, aqui apenas uma comparação hipotética, que se fosse feito assim por simplicidade metodológica, por exemplo, o consumidor estaria pagando algo a mais na tarifa em torno de 38 bilhões de reais. Ou seja, o comprometimento, dedicação e eficiência das equipes técnicas da ANEL no desenvolvimento de robustas metodologias e o constante aprimoramento como o que estamos a propor trouxe ganhos reais ao consumidor, contribuindo para a grande redução em termos reais do custo de energia elétrica para os consumidores brasileiros. Ao mesmo tempo, mantendo-se como um setor extremamente atrativo, atraindo grandes players globais para o segmento. Na figura 2, eu apenas retrato graficamente os dados que já comentei. Observa-se na prática que as distribuidoras responderam aos incentivos regulatórios e entregaram ganhos de produtividade à sociedade, que, por sua vez, alimentam os presentes processos tarifados. Embora o conceito seja simples, definir os níveis eficientes de custos operacionais, incorporando as particularidades das áreas de concessão, é tarefa demasiadamente complexa, como se verifica na evolução desta metodologia ao longo dos anos pela ANEL. No primeiro ciclo de revisões, foi empregado o modelo de empresa de referência, que era simulado por uma consultoria externa. No segundo ciclo de revisões, o modelo de empresa de referência foi aprimorado e todo o conhecimento internalizado. Ainda no segundo ciclo, tem início a análise de consistência global, que seria o embrião dos modelos de benchmarking, empregados pelo terceiro ciclo de revisões. Desde então, vem sendo continuamente aperfeiçoadas as ferramentas utilizadas para a comparação do nível de eficiência, bem como as variáveis de insumo e produto e as regras de aplicação dos resultados nos processos tarifários. As sessões seguintes do voto detalham a proposta a ser submetida à consulta pública. Daqui em diante, eu solicito ao secretário que coloque a apresentação técnica realizada pela SRM e depois retomarei a leitura do voto. Doutor Dana, por favor. Bom dia. Essa apresentação trata da proposta de metodologia para a definição dos custos operacionais regulatórios a serem considerados nos processos de revisão tarifária periódica das concessionárias de distribuição. Os custos operacionais dizem respeito às despesas relacionadas com as atividades de operação e manutenção e atividades comerciais e administrativas desenvolvidas pelas distribuidoras. Contavelmente, são registrados nas contas referentes a custos com pessoal, materiais, serviços de terceiros, seguros e outros. Atualmente, correspondem, em média, a aproximadamente 60% da parcela B. No âmbito do processo de revisão tarifária das concessionárias de distribuição, o estudo referente aos custos operacionais envolve duas questões. A primeira é a definição dos custos considerados eficientes para cada concessão e a segunda a definição da forma de repasse desses custos às tarifas, contemplando também a definição do nível de eficiência a ser adotado. Primeiramente, vamos falar da definição dos custos operacionais eficientes e, na sequência, da forma de repasse desses custos às tarifas. Desde o terceiro ciclo de revisões tarifárias periódicas, a ANEL vem utilizando métodos de benchmarking na definição dos custos operacionais regulatórios. Sendo a técnica mais difundida tanto na academia quanto em aplicações regulatórias nas mais diversas jurisdições, o método DEA também vem sendo adotado pela ANEL em estudos de benchmarking. Consiste em métodos de programação matemática que estima a fronteira tecnológica a partir de dados reais relacionados às empresas e avalia a performance de cada empresa face à fronteira estimada. Aqui temos uma representação gráfica simplificada do método em um modelo com um produto e um insumo aplicado a um conjunto de nove empresas. A linha dourada que envolve os dados é a fronteira tecnológica estimada. As empresas D1, D2 e D7 definem essa fronteira. A eficiência das empresas é então estimada a partir da comparação entre o desempenho que elas poderiam ter face àquele que de fato tiveram. No presente estudo avaliamos a eficiência por uma perspectiva orientada a insumos. Simplificadamente avaliamos os custos efetivamente praticados pelas distribuidoras face os custos que elas poderiam ter praticado conforme fronteira estimada a partir do conjunto de dados de custo de todas as distribuidoras. Na modelagem que estamos propondo a variável insumo é única composta pela média de 2016 a 2018 das contas contábeis extraídas do balancete mensal padronizado referentes aos custos de pessoal materiais serviços de terceiros seguros e outros. A essas contas também foram acrescidas as contribuições associativas à CCE e os custos com desativações. Foram feitos quatro agrupamentos de dados em decorrência das fusões que deram origem a Energiza Sul-Sudeste Nova Santa Cruz RGE Sul e Boa Vista Energia. Assim como ocorre no modelo vigente as diferenças de custos de mão de obra foram consideradas por meio da aplicação de índice salarial. Neste estudo os índices salariais utilizados foram construídos a partir dos dados públicos da relação anual de informações sociais a RAIS o que confere maior transparência à metodologia. O estudo salarial resultou em seis índices referentes às regiões Norte Sul Nordeste Centro-Oeste Sudeste sem São Paulo e Campinas e o conjunto São Paulo e Campinas. Outro aprimoramento em relação à metodologia vigente está associado ao tratamento dado ao trade-off custo qualidade do serviço prestado. Os indicadores de qualidade deixam de ser modelados como produtos e passam a ser acrescidos aos insumos após serem monetizados. Destaca-se que os indicadores de qualidade monetizados são acrescidos ao insumo apenas para fins de comparação no estudo de benchmarking não sendo repassados as tarifas. Com esse aprimoramento obtivemos sinalização mais efetiva empresas com pior qualidade na prestação do serviço têm seus custos majorados e, portanto, caem no ranking comparativo. Por fim, ainda em relação à variável insumo, destacamos o tratamento dado às condenações trabalhistas. Trata-se de mais um aprimoramento em relação à metodologia vigente, baseado nas seguintes três premissas. Primeiro, a ANEL não deve partir do pressuposto de que a justiça confira decisões desfavoráveis aos empregadores de forma sistemática. Pressupõe-se, portanto, legitimidade, legalidade e imparcialidade das decisões judiciais. Segundo, não se deve onerar as tarifas dos consumidores finais com despesas consideradas impróprias e ineficientes, nem incentivar o descumprimento da legislação trabalhista. Terceiro, pode haver uma relação de substituição entre despesas de pessoal e condenações trabalhistas, de modo que a simples desconsideração das condenações no âmbito do estudo de benchmarking poderia premiar empresas que têm despesas de pessoal menores justamente por descumprirem a legislação. Assim, propomos que as condenações trabalhistas efetivamente pagas pelas distribuidoras sejam acrescidas a variável insumo para fins de comparação, ou seja, quando da aplicação do método DERA, mas que não sejam consideradas para fins de repasse tarifário, assim como ocorre no segmento de transmissão. As variáveis produto foram selecionadas a partir de uma construção qualitativa amparada por evidências quantitativas. Foram analisadas diversas variáveis de diversas fontes. Dois critérios foram fundamentais, disponibilidade e confiabilidade dos dados. Também foi analisada a correlação com os custos operacionais. Por fim, cerca de oito modelos foram construídos e testados, resultando na seguinte proposta. Custos operacionais acrescidos dos indicadores de qualidade monetizados e das despesas com condenações trabalhistas, explicados por rede total, transformadores de distribuição, MVA, mercado ponderado e total de unidades consumidoras. Em relação à metodologia vigente, podemos destacar a consolidação das variáveis de rede na variável rede total, a inserção das variáveis transformadores de distribuição e MVA e a migração das variáveis que representam a qualidade do serviço prestado para o lado do insumo. A premissa de escala permanece a mesma, retornos não decrescentes de escala, o que, na prática, significa que empresas operando em menor escala não são diretamente comparadas a empresas operando em larga escala, enquanto o contrário pode ocorrer. Em sua concepção clássica, o DEA não estabelece qualquer restrição quanto à relatividade dos pesos atribuídos a cada componente. Tais pesos são escolhidos livremente de forma a se obter a maior eficiência possível para cada empresa em análise. Essa total liberdade de escolha dos pesos pode, em alguns casos, conduzir a resultados pouco intuitivos, como, por exemplo, variáveis com peso nulo. Isso reduz o poder discriminatório do modelo e introduz viés de superestimação às estimativas de eficiência. Assim, propomos manter o tratamento já aplicado na metodologia vigente, a introdução de limites para os valores dos pesos que o processo de otimização atribui a cada produto. Em relação aos limites adotados, apesar de entendermos que as restrições de pesos representam uma oportunidade de se inserir informações externas ao modelo, no âmbito da consulta inicial, praticamente não houve contribuições com dados que permitissem tal abordagem. Optou-se, portanto, pelo desenvolvimento de metodologia para a definição das restrições de pesos por meio de critérios estatísticos, com base nos próprios dados da amostra. Em estudos de benchmarking utilizando DEA, é recomendável análise de segundo estágio utilizando um método paramétrico, tipicamente regressão linear. O segundo estágio é utilizado para incorporar à metodologia o efeito de fatores exógenos não inclusos no modelo DEA e que podem ter influência no desempenho das empresas. Mais de uma centena de indicadores relacionados às áreas de atuação das distribuidoras foram consolidados em 14 variáveis ambientais e estas, juntamente com o variável que representa a idade média dos ativos de cada concessão, bem como variável associada aos ativos totalmente depreciados, tiveram sua influência nos scores de eficiência avaliada. Foram testados modelos de regressão com todas as combinações possíveis das 16 variáveis exógenas. Assim, foram testados 65.535 modelos de regressão para cada modelo DEA de primeiro estágio. A todos esses modelos de regressão foram aplicados dois filtros. O primeiro teve como critério a significância estatística dos coeficientes obtidos. O segundo teve como critério a coerência do sinal dos coeficientes. Por exemplo, foram descartados modelos com relação positiva entre idade dos ativos e eficiência de custos operacionais, uma vez que equipamentos com maior idade tendem a demandar maior manutenção e, consequentemente, maiores custos operacionais quanto comparados a equipamentos novos que desempenham a mesma função. Após o segundo FILC, restaram poucos modelos de regressão, com apenas uma ou duas variáveis explicativas. Caso fossem aplicadas, as correções a partir dos coeficientes obtidos alterariam substancialmente os resultados do DEA primeiro estágio, fugindo a razoabilidade. Adicionalmente, a relação de causalidade entre vegetação e pluviosidade e eventual ineficiência foi colocada à prova em novos testes e não se sustentou. Assim, não foi encontrada a relação estatisticamente representativa entre as variáveis exógenas testadas e os scores de eficiência estimados. Por mais bem especificados que sejam, há de se reconhecer que modelos decorrem de simplificações da realidade, de modo que diversos custos podem estar sub ou superestimados. Assim, tendo em vista que o DEA é um modelo determinístico, o que agrava sua capacidade de capturar especificidades não modeladas, foi mantido o cálculo de intervalos de confiança que já ocorre na metodologia vigente. Também foi mantido o método utilizado para o cálculo destes intervalos, o método bootstrap, que emula o deslocamento da fronteira tecnológica estimada. Um aprimoramento foi feito no processo de suavização, cujos parâmetros passam a considerar o desvio padrão e o tamanho da amostra. Os resultados da metodologia proposta estão discriminados nesta tabela. Com isso, concluímos a primeira parte desta apresentação, que tratou da metodologia de definição dos custos operacionais eficientes para cada concessão. a segunda parte tratará da aplicação destes resultados. Bom dia a todos. Então, continuando aqui a apresentação, uma vez calculados os índices de eficiências pelo DEE, pelo método DEE, a gente agora está na etapa de transformar isso em custo repassável à tarifa. Para isso, tem uma série de regrinhas de aplicação. A primeira delas diz respeito à normalização dos índices de eficiência calculados pelo DEE. Essa etapa é onde a gente define o quanto que vão ser premiadas as empresas eficientes e em quanto serão penalizadas as empresas mais ineficientes. E esse número hoje é de 79%, que equivale à média das eficiências maiores que 50% calculado pelo método DEE. então quem tiver com eficiência acima desse valor seria premiada e quem tiver eficiência baixa desse valor seria penalizada. E na nossa proposta a ideia é que esse número suba para 83,33%, que equivale a repassar 120% do custo real para a empresa 100% eficiente. Isso porque as empresas ao longo do tempo têm conseguido reduzir os custos e ganhado produtividade e esse nível de eficiência passa a ser exigido nos próximos processos tarifários. Aqui tem uma figura que ilustra o efeito da normalização no cálculo da eficiência realizada pelo DEE. Então, se uma empresa obteve um score de eficiência de 83,33%, quer dizer que o nível de repasse equivale a 100% do seu custo praticado. Caso a empresa tenha um score de eficiência acima de 83,33%, ela teria um repasse tarifário acima do custo real e, pelo outro lado, se a empresa tiver um score de eficiência abaixo desse patamar, ela teria uma glosa dos custos praticados. E caso a empresa seja 100% eficiente, teria um repasse de 120% do seu custo praticado. E uma outra regra de aplicação bastante importante é do fator T, que é a trajetória de alteração dos custos operacionais da tarifa para a meta de custo operacional. Ele aplica na parcela B dos reajustes ao longo do tempo até que a empresa chegue na meta de custos operacionais ao final do ciclo. Aqui tem uma figura que ilustra o efeito do componente T. Então, imaginemos a situação do ano de estudo, um caso específico seria a média de 2016 a 2018, o estudo que foi feito, o pedido que foi feito nessa nota técnica, será submetida da consulta pública, e a gente tem já o intervalo de custos em termos de valores monetários já ajustado pela normalização falada anteriormente. Então, se eu atualizar isso no tempo para a data de revisão tarifária dos futuros processos, eu vou comparar com o custo operacional contido na parcela B do ano teste daquela concessionária no momento da revisão. Caso o intervalo de custos atualizado no tempo pela variação dos produtos, unidades consumidoras, mercado, quilômetros de rede, enfim, esteja dentro desse patamar, então não há qualquer transição. Por outro lado, se a atualização desse custo operacional no tempo ocasionar uma meta superior ao que está contido na tarifa, então teremos um fator T negativo que faz com que a parcela B aumente ao longo do tempo para que a tarifa chegue na meta de custo operacional e teriam T positivo caso aconteça ao contrário, uma redução tarifária ao longo do tempo para que a tarifa se posicione dentro desse intervalo de custo operacional eficiente. Uma outra regra de aplicação diz respeito à variação anual entre o custo operacional do ano teste e o custo operacional meta. E se essa variação for superior a 5% ao ano então pela regra atual limita-se a uma variação máxima de 5% ao ano uma redução máxima do custo operacional de 5% ao ano que equivale a um fator T da ordem de 3% ao ano que é basicamente esse valor multiplicado pela proporção do custo operacional sobre a parcela B aqui em torno de 0,6 isso mede a Brasil. e caso contrário se a empresa tiver com custo operacional meta acima do que conta na tarifa também há esse limite de 5% ao ano e aqui a proposta é manter essa regra não fazer qualquer alteração no momento. Acontece só que o efeito é contrário em vez de reduzir a tarifa seria um aumento de 3% na parcela B ao ano manter aí a regra atual. Outra regra do ProRet é comparar o custo operacional do ano teste aliás comparar a meta de custo operacional calculada pelo modelo com o custo real da empresa no momento da revisão. se essa relação por exemplo foi de 130% do custo real trava-se no limite de 120% no primeiro momento e o que superar esse valor compartilha com o consumidor. Então a meta em vez de ser de 130% seria de 125% um compartilhamento de 50% do que exceder o 120%. Então é uma regra que existe hoje e a gente propõe manter. Uma outra regra que na verdade nós estamos propondo que até então não tinha é caso essa variação por exemplo entre o custo operacional do ano teste e o custo operacional meta for de 9% nesse exemplo aqui a ideia é que se repasse já 5% no primeiro momento respeitando aquela variação máxima de 5% ao ano e o residual se transforma no fator T vai dividir esse 4% no período do ciclo tarifário. A ideia por trás dessa regra é dar maior peso para o sinal regulatório no momento da revisão. Hoje independente da distância que a empresa está da meta de custo operacional há trajetória e mesmo aquelas empresas que estão muito próximas dessa meta acaba ocorrendo uma trajetória muito sutil e na nossa opinião não me parece fazer sentido ter trajetória para a empresa que já está muito próxima da meta de custo operacional então a ideia é já fazer um reposicionamento seja para mais ou para menos de até 5% no momento da revisão tarifária. Então aqui é o resumo das regras de aplicação a normalização das eficiências mudaria de 79 para 83 para 83 por cento quanto ao componente manteria a ideia de variação máxima de 5% ao ano do custo operacional seja para mais ou para menos também a regra de compartilhamento acima de 120% do custo real compartilha o consumidor e estamos propondo uma regra adicional que é repassar até 5% no momento da revisão tarifária independente da distância em relação à meta em que no final a gente tem um slide que resume o impacto tarifário máximo que ocorreria segundo a nossa nova proposta então digamos que uma empresa tem uma parcela B em relação a receita requerida de 25% e o custo operacional em relação à parcela B seja de 60% dada aquela variação máxima de 5% ao ano o impacto na tarifa sem imposto seria de no máximo mais ou menos 0,35% no gráfico acima ilustra quais são as empresas que teriam maior variação do lado direito onde tem a barra verde são empresas que teriam aumento tarifário e no meio do slide onde não tem uma barra serão empresas que não teriam nenhuma alteração tarifária no momento da revisão porque já se encontra no intervalo de custo operacional eficiente e as barras amarelas indicam aquelas empresas que teriam redução tarifária lembrando que para aquelas empresas em que essa variação seja superior a 5% limita-se a uma variação máxima de 5% ao ano bom era isso o resumo da regra de aplicação da nossa proposta e tenha um bom dia boa tarde a todos bem senhores diretores eu antes de continuar o voto queria agradecer a apresentação feita pelo Lucas na primeira parte da apresentação e do do Vitor apresentação bastante rica que demonstra o grande envolvimento das equipes técnicas da ANEL na discussão desse tema bem retomando aqui ao voto nas simulações que foram realizadas pela ANEL foram testadas aproximadamente 110 variáveis de insumo e produto que contemplam os próprios custos operacionais variáveis relacionadas à qualidade do serviço prestado aos níveis de perdas quantidade de unidades consumidoras mercado atendido características da rede de distribuição dentre outros houve necessidade de tratamento de dados em razão de inconsistências verificadas sobretudo os dados provenientes da base de dados geográfica da distribuição BDGD todas as bases bem como os tratamentos efetuados serão disponibilizados na consulta pública com relação aos dados de custos operacionais com o objetivo de se mitigar o impacto de anos atípicos e não recorrentes optou-se por utilizar a média dos custos operacionais realizados nos anos de 2016 a 2018 destaco por oportuno que as áreas técnicas da ANEL e esta relatoria realizarão um grande esforço ao longo da duração da consulta pública com o objetivo de acrescentarmos também o ano de 2019 à base de dados o objetivo de utilizarmos o melhor conjunto de informações e dados e caso consigamos haverá um grande salto de qualidade consistência e robustez no trabalho uma vez que a janela de dados poderá se deslocar do triênio 1618 para o triênio 1719 ou quadriênio 1619 por fim vale ressaltar que concessões agrupadas foram tratadas de forma conjunta em toda a base de dados agregando-se os dados das concessões nos anos em que ainda estavam separadas metodologia de cálculo de eficiência devido a unanimidade das contribuições recebidas no âmbito da consulta pública 11 de 19 propõe-se a manutenção da análise da metodologia de análise de envoltória de dados data envelopment análises para a estimação do nível de eficiência dos custos operacionais além da solidez da metodologia para o objetivo perseguido nota-se que as concessionárias vem respondendo adequadamente aos incentivos regulatórios o que foi muito bem diagnosticado a consulta pública CP3 de 2019 com relação aos retornos de escala não houve unanimidade no entanto recomenda-se a manutenção do entendimento consolidado dos ciclos anteriores de que os retornos não decrescentes de escala melhor representam o negócio de distribuição de energia elétrica dado que empiricamente se observa que os custos médios decrescem à medida que o porte da distribuidora cresce tal análise empírica é confirmada por exemplo pelo processo de agrupamento de concessões em busca de internalizar ganhos de escala com relação às variáveis de insumo o modelo vigente considera um único insumo que são os custos operacionais praticado pelas concessionárias o OPEX as contribuições recebidas pela consulta pública 11 contém manifestações favoráveis à manutenção deste insumo nesse ponto a SRM propõe uma inovação que parece-me oportuno testar durante a consulta pública para posteriormente à luz das contribuições trazidas decidirmos se vale a pena ser incorporada na metodologia essa inovação refere-se à internalização de dimensões como qualidade e perdas no insumo do modelo explicando melhor empresas podem reduzir seus custos em detrimento da qualidade e do combate a perdas e dessa forma parecem mais eficientes do que efetivamente são ao somarmos aos custos operacionais como insumo a dimensão da qualidade compensações individuais pagas e valor monetário do componente Q do fator X e das perdas não técnicas valor monetário da diferença entre o nível real regulatório e as perdas não técnicas o insumo cresceria para as empresas com perdas altas e qualidade baixa reduzindo seu score de eficiência e reduziria ou cresceria pouco para as empresas eficientes nas duas dimensões melhorando seu score de eficiência o gráfico a seguir ilustra o conceito aqui discutido as empresas com maiores níveis de perdas e pior qualidade tem um insumo majorado e usualmente a eficiência reduzida o contrário ocorre com as empresas com menor nível de perdas e melhor qualidade para as quais a redução do insumo normalmente implica em melhores níveis de eficiência embora meritório o avanço proposto as contribuições serão fundamentais para avaliarmos a adequação de aplicarmos somente o sobre os custos operacionais realizados o resultado de uma modelagem que considera como insumo o somatório de custos operacionais das perdas e da qualidade do serviço prestado além disso como há incentivos distintos para cada um deles também será interessante avaliar as contribuições quanto a possíveis duplicidades de incentivos por exemplo pode-se estar limitando o repasse de perdas consideradas ineficientes e ainda reduzindo o repasse dos custos operacionais em relação em razão das perdas serem elevadas ainda com relação ao tratamento das variáveis de insumo vale a pena destacar e esses quatro itens foram muito bem destacados pelo doutor Lucas sendo assim eu passo para o item 28 do voto o princípio para a definição dos produtos a serem considerados no modelo é buscar retratar as múltiplas dimensões que explicam os custos operacionais do serviço de distribuição de energia elétrica um dos problemas clássicos do DEA refere-se a abre aspas maldição da dimensionalidade fecha aspas quanto maior o número de variáveis consideradas na análise maior o viés nos resultados em favor das empresas analisadas em tais situações é comum observar uma eficiência média elevada e grande número de empresas compondo a fronteira de eficiência no caso específico por se tratar de amostra relativamente pequena de empresas a consideração de múltiplas multas variáveis de produto não é recomendada outra restrição está relacionada a quantidade e a qualidade dos dados disponíveis com relação aos dados do banco de dados georreferenciados da distribuição embora seja possível extrair diversas características das redes de distribuição observou-se que os dados enviados pelas empresas contém diversas inconsistências e aqui senhores diretores cabe uma consideração em que pese os grandes e valorosos esforços feitos pela SRD pela SFE e pela SFF na validação do BDGD ainda temos bastantes desafios e já podemos observar no recente julgamento de revisões tarifadas extraordinárias o quão relevante é essa ferramenta para a maior transparência e maior alcance das ações da agência a tabela a seguir ilustra as variáveis de produto utilizada nas simulações e aqui para pronta referência encontra-se no voto correção de viés pesos a serem atribuídos as variáveis de produto em sua concepção clássica o método DER não estabelece qualquer restrição quanto ao peso atribuído a cada variável de produto que são escolhidos livremente de forma a maximizar a eficiência de cada empresa analisada essa total liberdade de escolha dos pesos pode em alguns casos conduzir a resultados pouco intuitivos como por exemplo variáveis com peso nulo a não imposição de restrições pode portanto introduzir viés de superestimação as eficiências calculadas diante de tal problema a metodologia empregada pela ANEL considera limites para a relação entre pesos aplicáveis as variáveis de produto no âmbito da CP11 de 2019 foram recebidas 14 contribuições de 12 instituições diferentes sobre a matéria mas não foram apresentadas propostas concretas de valores de pesos obtidos por meio de dados de engenharia assim optou-se pelo desenvolvimento de metodologia para a definição das restrições de peso por meio de critérios estatísticos com base nos próprios dados da amostra de distribuidores a figura a seguir ilustra os resultados obtidos resultados resultados do modelo eliminando os produtos negativos da formulação do modelo DEA NDRS e considerando a proposta de metodologia para a definição das restrições de peso a tabela a seguir apresenta os resultados do modelo descrito nas sessões anteriores e também já trazido na apresentação do Vitor da SRM passando então ao item 34 do voto avaliação quanto ao ajuste dos scores de eficiência em segundo estágio em estudos de benchmark utilizando DEA é recomendável a utilização de análise de segundo estágio utilizando um método paramétrico tipicamente regressão linear o segundo estágio é utilizado para incorporar a metodologia o efeito de fatores exógenos não inclusos no modelo DEA e que podem ter influência no desempenho das empresas as chamadas variáveis ambientais em seus estudos a SRM testou diversos fatores que poderiam influenciar o desempenho das distribuidoras como tipo e porte da vegetação incidência de queimadas pluviosidade incidência de raios declividade do terreno tipo de acesso às instalações densidade espacial das instalações densidade de unidades consumidores percentual de ativos totalmente depreciado e idade média das instalações foram simulados todos os modelos possíveis com as variáveis selecionadas um total de 65.535 regressões TOBIT no primeiro filtro foram excluídos os modelos nos quais ao menos uma das variáveis explicativas mostrou-se não significativa sob o ponto de vista estatístico no segundo filtro foram excluídos os modelos cujos coeficientes estimados das variáveis se mostraram incoerentes como por exemplo correção para cima do nível de eficiência de concessões com grande densidade de consumidores após o segundo filtro restaram somente quatro modelos a serem analisados com variáveis associadas à temperatura pluviosidade e vegetação no entanto o que a SRM verificou foi uma correção exagerada dos scores de eficiência obtidos na simulação de primeiro estágio as variáveis associadas à temperatura pluviosidade e vegetação teriam peso desarrazoado no resultado do estudo de eficiência chamou a atenção o fato dos modelos prospectados conterem exclusivamente variáveis relacionadas à vegetação pluviosidade e temperatura ao mesmo tempo vegetação intensa alta pluviosidade e alta temperatura média anual são características comuns às concessionárias anteriormente detidas pelo grupo Eletrobras que passaram por processo de designação antes da privatização e cujo desempenho no primeiro estágio do estudo de benchmarking havia sido insatisfatório há portanto com uma grande assertividade dúvida quanto a relação de causalidade entre esses fatores ambientais e a eficiência de custos operacionais a ferida do primeiro estágio fazendo a mesma simulação com a exclusão destas concessionárias nenhum modelo passou nos filtros de seleção diante de tal evidência o ajuste de segundo estágio foi descartado e aqui como foi apresentado na exposição do Vitor há uma grande um grande espaço de melhora de custo operacional ou seja de redução de custo operacional nas empresas que foram recentemente privatizada considerando a grande expertise dos grupos que adquiriram essas concessões houve certo consenso no âmbito da CP11 de 2019 quanto a necessidade de se definir no intervalo de confiança em torno dos escolhos de eficiência definidos pelo DER por mais bem especificadas que sejam há que se considera de reconhecer que os modelos decorrem de simplificações da realidade de modo que diversos custos podem estar sub ou superestimados no entanto não houve consenso quanto ao método a ser utilizado após analisar as diversas contribuições trazidas optou-se pela manutenção do método bootstrap que embora seja o método mais complexo entre as metodologias e alternativas disponíveis possui a vantagem da robustez por ser um método com maior rigor científico além de ser o método já utilizado em ciclos anteriores de revisão tarifária trata-se basicamente de um método de reamostragem que testa a robustez e a resiliência dos resultados quando subamostras são escolhidas para rodar o mesmo método o mesmo modelo o item regras de aplicação eficiência de referência e regras de aplicação limites da variação do custo operacional também foram muito bem detalhado pelo doutor Vito nesse sentido eu passo para o item 50 do voto a regra atual prevê a atualização de dados a cada dois anos e da metodologia a cada quatro anos na CP11 de 2019 chegou a ser aventada a alteração metodológica a cada seis anos com atualização de dados a cada três anos após análise das contribuições recomenda-se deixar de segregar atualização de dados e revisão metodológica unificando o modelo de revisão do PRORET que passaria a ser feita a cada quatro anos em prol da transferência reprodutibilidade dos resultados e principalmente com o intuito de possibilitar o maior engajamento e participação da sociedade conceitos caros a tradição e a forma de atuar desta agência destaco que todos os algoritmos computacionais desenvolvidos pelas áreas técnicas da ANEL base de dados que foram utilizadas e demais documentos relacionados ao presente processos serão disponibilizados na presente consulta pública por fim diante do exposto e do que constam do processo 48.500 000598 de 2019 voto por instaurar consulta pública na modalidade intercâmbio documental para receber contribuições relativas à revisão da metodologia de cálculo dos custos operacionais regulatórios dos submódulos 2.2 e 2.2A dos procedimentos de regulação tarifária PRORET acrescento que a consulta será realizada em duas etapas a primeira de 4 do 11 a 21 do 12 de 2020 com vistas a acolher subsídios e informações para o aprimoramento da metodologia em discussão e a segunda etapa de 22 de dezembro a 23 de janeiro para oportunizar manifestações relativas apenas às contribuições recebidas na primeira etapa da presente consulta pública senhores diretores este é o voto em discussão parabenizar o diretor sandoval por trazer um assunto uma discussão muito oportuna nós temos evidentemente aqui uma evolução significativa desde o primeiro ciclo de revisões tarifárias nós temos um problema para o regulador sempre presente é a questão da simetria de informação ela é tratada aqui com métodos econométicos sofisticados e com como bem disse o diretor sandoval com propostas de aprimoramento importantes aqui nesse momento então nós exaltamos aqui esse processo parabenizamos a equipe e aguardamos aqui o desfecho da consulta pública bom parabenizar o Lucas e o Vitor pela apresentação que fizeram esse é um tema extremamente técnico e diria aos senhores dos mais relevantes para a atividade de distribuição de energia os custos operacionais como já foi colocado eles dizem respeito às despesas relacionadas com atividades de operação e manutenção e atividades comerciais e administrativas das distribuidoras como por exemplo custo pessoal materiais serviços de terceiros seguros dentre outros só para terem a magnitude desse tema eles correspondem em média aproximadamente 60% da parcela B e o que está na minha audiência pública no processo tarifário das distribuidoras a gente define quais são os custos operacionais que vão ser considerados eficientes e a forma como eles vão ser repassados as tarifas então essa regra eu digo aos senhores que é o coração do modelo aqui para as distribuidoras e o nosso PROREC já define que essa metodologia ela vai ser revista com periodicidade de 4 anos e que a cada 2 anos nós vamos atualizar os parâmetros vamos parabenizar o diretor Samborval com a relatoria de uma matéria muito importante estamos abrindo a consulta pública a discussão com a sociedade e temos grande expectativa nas contribuições que vamos receber que vai ser um debate técnico dos demais relevantes então em votação o voto acompanhou o relator senhores diretores também acompanho o relator e louco pelo voto também acompanho o relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu instaurar consulta pública na modalidade de intercâmbio documental para receber contribuições relativas à revisão da metodologia de cálculos dos cursos operacionais regulatórios sobre o módulo 2.8 dos procedimentos de regulação tarifária e a consulta será realizada em duas etapas a primeira no período de 4 de novembro a 21 de dezembro com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da metodologia de discussão já imediatamente abriu uma outra consulta no período de 22 de dezembro e aqui sugeriu ao relator que a gente mude o 23 para 25 de janeiro considerando que o 23 de janeiro é um sábado então fica até o dia 25 de janeiro segunda-feira para oportunizar a manifestação relativa apenas as contribuições recebidas na primeira etapa senhor diretor geral já acatando já a solicitação para a alteração da data da reunião em tempo também que agradeço aí as referências feitas ao trabalho que apresentei da diretoria da ANEL muito obrigado então próximo item item 4 processo 48500000890201963 proposta de abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais respeito das estruturas das regras do serviço de transmissão de energia elétrica do sistema elétrico nacional do módulo 1 glossário módulo 3 instalações e equipamentos de transmissão relacionados à consolidação da regulamentação do serviço de transmissão diretor relator Sandoval de Aral e Espeitosa Neto não há sustentação oral parecida a portaria 4.821 de 28 de novembro de 17 aprovou a agenda regulatória da ANEL para o bienio 1819 contendo em seu item 63 a atividade abre aspas elaborar o projeto de consolidação da regulamentação dos serviços de transmissão de energia elétrica fecha aspas em 2 de janeiro de 18 por meio da nota técnica a SRT superintendência de regulação dos serviços de transmissão apresentou propostas de projeto de consolidação e aperfeiçoamento dos serviços de transmissão essa análise foi contemplada pela nota técnica 56 que propôs a abertura de consulta pública para acolher subsídios para o projeto em 2 de julho de 2000 entre 2 de julho a 16 de agosto de 2018 foi realizada a consulta pública 13 com o objetivo de obter subsídios para o projeto de consolidação e aperfeiçoamento da regulamentação dos serviços de transmissão e aqui apenas para destacar consulta pública que é o que nós chamamos hoje de tomada de subsídios na época esse trabalho foi conduzido no âmbito da superintendência em 22 de abril de 2019 o processo foi a mim distribuído de forma antecipada por se tratar de norma de caráter geral em 28 de novembro de 2019 o presidente da república emitiu o decreto 10.139 que dispõe sobre a revisão e consolidação dos atos normativos inferiores a decreto por meio da portaria 6.421 de 30 de junho de 2020 foi aprovada a agenda regulatória da ANEEL para o bienio 2021 contendo no seu item 29 a atividade abre aspas consolidação instalações e equipamentos de transmissão fecha aspas referente ao módulo 3 do projeto de consolidação da regulamentação dos serviços de transmissão em 2 de setembro de 20 a SRT encaminhou por meio da nota técnica 81 proposta de abertura de consulta de abertura de audiência pública visando obter subsídios quanto a estrutura das regras dos serviços de transmissão de energia elétrica no sistema elétrico nacional do módulo 1 glossário e do módulo 3 instalações e equipamentos de transmissão relacionados a consolidação da regulamentação dos serviços de transmissão é o que temos a relatar senhores diretores o secretário geral já anunciou não teremos sustentação portanto passa a palavra à procuradoria senhor diretor geral senhor diretor relator também nesse caso sem manifestação de mérito pela procuradoria já que se trata ainda da abertura da audiência pública muito obrigado senhor procurador geral o processo consiste na proposta de abertura de audiência pública visando a aprovação da estrutura das regras dos serviços de transmissão de energia elétrica no sistema elétrico nacional doravante denominada regras de transmissão além do módulo 1 que tratará sobre o glossário e do módulo 3 instalações e equipamentos de transmissão relacionadas à consolidação da regulamentação dos serviços de transmissão a decisão que encaminho no presente processo é no sentido de instaurar audiência pública com o intuito de obter subsídios a respeito da estrutura das regras de transmissão do módulo 1 referente ao glossário e do módulo 3 instalações e equipamentos de transmissão pelas razões expostas no voto e ato contínuo solicito ao secretário adjunto doutor Daniel Dana que coloque a apresentação realizada pela SRT Olá meu nome é Tito Ângelo Lobão Cruz sou especialista em regulação da superintendência de regulação do serviço de transmissão queria fazer a apresentação do projeto de consolidação normativa do segmento de transmissão e essa apresentação ela trata tanto da estrutura geral do projeto bem como especificamente do módulo 3 que aborda instalações e equipamentos o problema que foi mapeado nesse projeto diz respeito a dispersão e a complexidade bem como a quantidade de regulamentos que existe no segmento de transmissão que trazem uma dificuldade para o entendimento das regras de transmissão a ideia então é organizar todas essas normas em um só documento e de forma mais compreensível à sociedade diga-se passagem que esse projeto ele se coaduna com uma das metas do mapa estratégico da ANEL que é aperfeiçoar e simplificar e consolidar a regulação no caso específico aqui a regulação do segmento de transmissão fazendo aqui um breve histórico do desenvolvimento da proposta esse projeto iniciou-se como resultado da licença capacitação da servidora Isabela Salles com a publicação da nota técnica 001 de 2018 naquele mesmo ano o tema a nota técnica ela foi complementada pela nota técnica 0056 de 2018 que abriu ou que recomendou a abertura da consulta pública 13 de 2018 essa consulta pública foi realizada no que hoje seria no modelo do que hoje seria tomada de subsídio com o resultado dessa consulta pública o projeto entrou na agenda regulatória 2019-2020 passou também para a agenda regulatória 2020-2021 com a ideia de aperfeiçoar e consolidar todas as normativas que dizem respeito ao segmento de transmissão entretanto com o advento do decreto 10.139 estabelecia prazos que estabelecem prazos para a consolidação a estratégia foi alterada de forma que nós teremos apenas um aperfeiçoamento parcial da gegras de transmissão apenas aqueles normativos que já estavam em discussão serão aperfeiçoados e o restante das regras dos normativos passarão apenas por uma consolidação o produto que se espera com essa proposta que se tenha um documento único contendo todo o conteúdo normativo do segmento de transmissão é bom aqui destacar que algumas exceções dentro das resoluções normativas foram identificadas como temas transversais ou temas que são normas que são consolidadas em si mesmo como por exemplo a norma que trata de declaração de utilidade pública que é a resolução normativa 740 de 2016 e também a norma que trata do ressarcimento de estudos de planejamento que é a resolução normativa 594 de 2013 com o desenrolado o projeto foram realizadas algumas definições uma delas é a estrutura em que o documento será apresentado no caso foi decidido uma estrutura modular sendo todo o texto organizado em forma de módulos dividido em fórmula de módulos uma outra definição é qual seria o nome desse documento foi feita uma enquete interna na SRT com algumas opções com três opções e a opção que foi vencedora foi o termo regras de transmissão aqui nessa figura nós podemos ver como será a estrutura do documento das regras de transmissão como já falado as regras de transmissão serão divididas em módulos cada módulo será dividido por sessão e cada sessão por capítulo como resultado de toda a análise que foi desenvolvida tanto nas notas técnicas 1 e 56 de 2018 bem como o resultado da consulta pública 13 e também todas as análises que foram feitas no decorrer de todo esse tempo ficou definido que a estrutura das regras de transmissão comportará seis módulos o primeiro módulo o módulo de glossário o segundo classificação das instalações o terceiro instalações e equipamentos quarto prestação de serviço quinto acesso ao sistema sexto coordenação e controle da operação nesse processo atual hora em análise nós vamos tratar especificamente também do módulo 3 que trata das instalações e equipamentos nesse slide apresenta-se a estrutura dos módulos considerando o cronograma de cada um da realização de cada um dos módulos onde se observa que a maioria deles já possui o indiretor relator sorteado é bom que se diga também que nem todos eles serão matéria de aprimoramento como antes já foi comentado alguns serão só de consolidação outros de aprimoramento e consolidação o módulo que nós estamos tratando especificamente nesse processo que é o módulo 3 ele é um módulo apenas de consolidação e trata das instalações e equipamentos de transmissão e é dividido em duas seções a primeira tratando da integração de instalação e transmissão e a segunda tratando dos critérios de entrada e operação o módulo 3 instalações e equipamentos ele consolida ou traz para o seu texto disposições normativas que são estabelecidas em quatro resoluções no caso da resolução 67-68 de forma parcial uma vez que alguns temas que tratam essas resoluções serão abordados em outros módulos e de forma integral as resoluções normativas 443 e 441 e com isso a ideia é que sendo aprovados esses módulos essas duas resoluções sejam revogadas nós destacamos aqui no módulo 3 os objetivos desse módulo que são a organização do texto normativo referente aos processos citatórios e de autorização de novos equipamentos de transmissão que são o tema das resoluções normativas 443 e trechos das resoluções normativas 67-68 um outro objetivo também é a organização do texto normativo referente à entrada em operação comercial das funções de transmissão que é o tema da resolução normativa 441 como consequência também será estabelecido nós propomos aqui o estabelecimento da primeira versão do módulo 1 que é o glossário com os termos e definições que são utilizados no módulo 3 e com o desenrolado projeto e aprovação dos demais módulos esse módulo 1 glossário será adicionado e aperfeiçoado com relação ao rito de aprovação e participação pública tem de vista que esse projeto trata-se apenas de uma consolidação de atos normativos sem alteração de mérito nós propomos aqui a dispensa da análise de impacto regulatório bem como a dispensa de consulta pública sendo proposto apenas a abertura de audiência pública para a participação da sociedade e contribuições com relação a esse projeto esse rito de aprovação de participação pública seria assim desenhado na reunião pública que ora se realiza nós propomos aqui a abertura de uma audiência pública que deverá ser pela norma deverá ser realizada após um período mínimo de uma semana e essa audiência pública se realizaria em apenas um dia onde receberíamos a contribuição da sociedade como um todo e nós propomos aqui que no período de três semanas após a realização da audiência pública com análise das contribuições que foram recebidas esse processo seja novamente emitido à reunião pública ordinária da ANEL onde o texto final seria deliberado pela diretoria colegiada bem essa foi a apresentação do projeto de consolidação das normas de transmissão eu agradeço a atenção de todos bem senhores diretores eu queria inicialmente agradecer a exposição a apresentação feita pelo título bom da SRP e também aos demais técnicos da unidade que trabalharam nesse projeto também destacar a participação da especialista em regulação Isabela que foi citada pelo título que hoje é assistente a assessora da diretora Elisa teve um grande envolvimento nesse projeto também queria fazer aqui um comentário de ordem geral quando estive superintendente da SRT tive grande dificuldade em acompanhar e conhecer toda a regulamentação do setor de transmissão no detalhe exatamente porque a regulamentação atual dividida em diversas resoluções ela era uma grande coxa de retalhos e naquele momento ali nos idos de 2017 se identificou a necessidade de fazer um trabalho para organizar todo esse arsenal regulatório naquele ano houve um pouco antes desse tema de regulamentação um grande desafio também era a questão dos procedimentos de rede o doutor André Pitoni vai lembrar que teve durante sua gestão como diretor muitos processos da área de transmissão foram sorteados para ele e naquele momento houve um grande esforço das unidades técnicas especificamente a SRT e o relator naquele momento para tratar e organizar todos esses temas e hoje a gente vê o encaminhamento para a conclusão final desse processo que vai facilitar bastante o entendimento do setor de transmissão que deverá ficar até mais atrativo do que hoje já é um grande case de sucesso de investimentos no país comentário adicional que eu faria que a motivação primordial em uma iniciativa de consolidação normativa é organizar as informações de forma a facilitar o seu acesso e permitir aos usuários das normas o seu adequado entendimento nesse ensejo a estrutura modular para o projeto da consolidação da regulamentação dos serviços foi escolhida pois essa estrutura permite a simplificação melhor organização do texto e a implementação no futuro do sistema de análise de conteúdo e aqui eu também destaco uma realidade que era muito comum a SRT para o entendimento das regras que eram postas do segmento de transmissão havia uma grande dependência dos técnicos mais antigos dessa unidade o que hoje já se percebe uma maior circulação de técnicos da ANEL na unidade exatamente porque não se depende mais da memória física apenas é importante é relevante a experiência dos profissionais em determinado conteúdo mas o principal é esse conteúdo está facilmente colocado nos nossos regulamentos e também compreendido pela sociedade em geral o grande ensinamento desse processo de regulamentação foi o processo de organização ou reorganização dos procedimentos de rede onde se partiu de uma quantidade muito grande de módulos e submódulos para módulos mais agrupados por macro temas doutor Cristiano também no âmbito da SRG acompanhou esse trabalho que traz aqui grandes ensinamentos para a apresentação para a proposição que estamos agora trazendo e por fim eu apenas destaco que a consolidação da regulamentação aliado à estrutura modular avança na simplificação da regulação em linha com os princípios de liberdade econômica e redução do custo administrativo do Estado brasileiro diante do exposto e considerando o que consta no processo 48.500.000.890 de 2019 voto por instaurar audiência pública via manifestação oral a ser realizada no dia 13 de novembro com o objetivo de receber subsídios a respeito da estrutura das regras dos serviços de transmissão de energia elétrica no sistema elétrico nacional do módulo 1 referente ao glossário e do módulo 3 instalações e equipamentos de transmissão relacionadas à consolidação da regulamentação dos serviços de transmissão de energia elétrica senhores diretores este é o voto em discussão queria que parabenizar o diretor Sandoval pela iniciativa acho que a simplificação ela é sempre desejável a busca pela simplificação é desejável é louvável eu diretor Sandoval eu tenho só um ponto em relação à forma tá a minha percepção é que o ato normativo por excelência praticado pela agência é a resolução normativa e pelo que eu entendi aqui a proposta tá se transformando um conjunto de resoluções dispersas não num compilado de uma resolução normativa que vem unificar todo o entendimento regulatório sobre o tema de transmissão mas num documento novo que chama-se pelo que entendi denominado regras de transmissão que tentaria traduzir todo esse conjunto regulatório isso é uma inovação bastante grande tá não sei se seria o caso também de não só uma audiência pública mas uma consulta pública para avaliar essa mudança porque isso traz também de um lado traz simplificação sim mas do outro a gente foge desse padrão que sistematicamente ao longo dos anos a NEO tem utilizado e traz desafios também que é como coordenar a escrita desse documento porque eu vou ter um padrão de documento que eu chamo aqui de regras de transmissão para a SRT mas eu tenho um padrão de prodista eu tenho um padrão de procedimentos lá usado pela SGT que é o ProRet e só para citar os casos onde eu tenho aqui na agência mas é claro são situações diferentes o ProDist é algo que ele nasce de uma necessidade de unificar os padrões dos distribuidores que eram diferentes o ProRet é a organização de trabalhos internos da SGT para gestão tarifária e no relacionamento da SGT com as distribuidoras para a conclusão desse processo e aqui a gente está criando um outro tipo de documento que eu tenho por exemplo inclusive receio que venha em algum momento se confundir com o procedimento de rede adotado pelo INS então eu vou ter documento que tem um caráter normativo mas que está escrito uma linguagem que é muito próxima também do procedimento de rede em determinados momentos eu tinha um procedimento de rede que eles mencionam a resolução nossa mas ele não vai mencionar mais nossa resolução ele vai mencionar um outro documento que também tem uma escrita similar um texto similar eu não sei até que ponto isso por um lado é bom que simplifica mas por outro pode estar gerando algum tipo de sombreamento e trazendo algum tipo de dificuldade na implementação eu particularmente eu gosto da estrutura tradicional para escrito de normativos então você tem lei, decreto você tem portaria, resolução e toda a parte de regra de direitos e obrigações escrita dentro de uma linguagem que é uma linguagem que a gente todo o setor está acostumado e quando a gente vai discutir em juízo é fácil falar em artigo inciso parágrafo essa é a língua franca que todos no congresso no executivo com outros ministérios é a língua franca que nós utilizamos e a gente está abrindo mão dessa língua franca para utilizar uma estrutura muito nossa tem seus prós e contas mas eu acho que é algo que merece uma reflexão essas seriam as minhas considerações doutor Cristiano obrigado pelas observações elas são bastante válidas porque nós a partir de agora nós podemos fazer alguns esclarecimentos que talvez na instrução do processo na leitura do voto não tenha ficado muito claro inclusive até para mim quando suas colocações foram feitas eu fiquei um pouco em dúvida vamos dizer assim das convicções aqui da forma como nós estaríamos encaminhando o processo mas um primeiro ponto é dizer que ao final da consolidação nós teremos uma resolução normativa que aprovará um anexo e esse anexo é o conjunto de é o conjunto das consolidações esse é um primeiro ponto ou seja então nessa perspectiva ele replica fielmente o que é hoje o ProDist e o que é hoje o ProRet esse é um primeiro ponto o segundo ponto é que como não se trata da aprovação de uma regra nova mas sim uma reorganização das regras que hoje são vigentes o entendimento que tivemos interagindo com a SRT e com a SGE é que para uma consolidação ou seja não estamos aprovando regra nova mas sim organizando as regras atuais o instrumento adequado seria a audiência pública então apenas esclarecendo nós não estamos mudando nenhum aspecto normativo nós estamos apenas reorganizando o que eu citei no início do voto uma grande coxa de retalho que hoje é a regulamentação da transmissão em algumas em vários aspectos e teremos um ato normativo que será aprovado anexo a um conjunto que nós chamamos de regras de transmissão que sob o ponto de vista da organização sob o ponto de vista do formato do modelo ele é fielmente o que é hoje o PRODIST e o PRORETE então essas foram as informações que muito detidamente o doutor Leonardo aqui nos confirmou aqui em conversa aqui via chat não sei se só para complementar o próximo item o doutor Sandoval me perdoe só para referendar o próximo item que é o item quinto da pauta que trata também do submódulo 4 ele está em linha também todo orquestrado aí com a com a SRT está em linha com o que está trazendo o doutor Sandoval Feitose só uma colocação acho que está claro aqui na instituição processual que nós não estamos nessa proposta que se aprecia desenvolvendo um novo regulamento nós estamos em prol da eficiência isso é um trabalho de longa data quando eu era diretor ainda cheguei a participar de discussões com a regulação da transmissão e toda a equipe nesse sentido acho que era um grande trabalho que se o desejo que se almejava naquela época que agora vem se tornando realidade e era a gente buscar reunir a regulamentação da transmissão de uma maneira didática na nossa norma porque como demonstrou o diretor Sandoval ela está toda espalhada em diversas resoluções então com esse trabalho que nasceu naquela época a gente teria um documento só trazendo de maneira didática a regulação da transmissão que é este documento que está se denominando está se denominando regra do serviço de transmissão mas conforme esclareceu o diretor Sandoval esse documento ele será aprovado por meio de uma resolução normativa então eu estou entendendo aqui que nesse momento a gente vai realizar uma sessão presencial ou seja na audiência pública vai ser disponibilizado esse documento à sociedade e teremos uma sessão presencial numa sexta-feira dia 13 de novembro para debater esse documento mas quando da aprovação da resolução normativa que ele vai ser aprovado por resolução normativa a estratégia é fazer a consulta pública quando da aprovação da resolução normativa Sandoval isso isso mesmo perfeito porque mesmo consolidando é importante ter uma consulta pública que pode ser que alguns elementos não tenham sido transladados da regra para esse documento mais estruturado acho que a consulta pública ela doutor André só uma acho que na hora que eu não consegui compreender bem a sua pergunta a ideia é que uma vez os documentos estão todos postos uma vez concluída a audiência pública a ideia seria não ter a consulta pública é claro que é uma proposição que nós trazemos em nome da simplificação e também pelo fato de não estarmos inovando na regulamentação doutor Sandoval e tem um outro ponto doutor André que é importante a gente ressaltar que não há alteração de mérito nas normas é uma reorganização por essa razão e chegaram-se a conclusão as nossas áreas técnicas no intuito de uma audiência pública nós sanaríamos todas essas questões processuais com relação a forma o que a bem da verdade se manterá todos os conceitos que o ora doutor cristiano traz para a mesa no sentido de formalidade que amanhã será utilizada para externalizar esses comandos normativos da agência o que se coloca aqui e que está em linha com o próximo item de pauta é justamente uma organização né e agora tentando sim de uma forma mais clara aquilo que nós buscamos aqui eu vou trazer por analogia os nossos vídeos que a gente está lançando em todas as nossas aberturas de reunião de diretoria tentando simplificar e tentando comunicar melhor o setor elétrico tentando dar clareza no setor que a priori é complexo aqui a gente está refletindo isso nas nossas normas diretor Efraí só um comentário então eu acho importante a consulta pública porque se a gente tivesse na visão de olha eu vou pegar aquele conjunto de resoluções eu vou criar um código de transmissão uma resolução única como é a a a a a 514 então eu vou criar um compilado e aí eu eu ter sessões dentro dessa nova resolução sessões capítulos e ali ter um código e pegar aquele texto e colocar aproveitando essa estrutura nova num único documento aí eu acho que é é razoável não ter consulta e ter só audiência porque aí eu estou codificando e o instrumento é uma nova resolução que vai abranger e trazer incorporado o texto da outra mas aqui a gente não está falando de uma nova resolução a gente está falando de um basicamente essa resolução proposta nova ela só vai ter um artigo aprovo o anexo que é o que tem conteúdo normativo o conteúdo normativo sai da resolução e vai para dentro desse anexo que é a regra de transmissão quando a gente faz esse cortar o texto que está num formato de artigo inciso parágrafo e eu vou reescrever esse texto numa outra estrutura de documento há chance de se emendar o texto de um artigo com o outro e você mudar de forma num tema tão complexo como são as regras de transmissão você mudar sem querer mudar o conteúdo normativo o alcance daqueles dispositivos é grande então ter a proposta colocada para a consulta pública para os agentes da sociedade isso retrata exatamente o código aquela resolução como foi inicialmente colocada me parece mas doutor mas doutor cristiano nem de longe nem de longe o espírito que se coloca aqui poderá acontecer de emprestar um comando e alterar o sentido dele pelo fato da compilação e organização aí sim aí eu concordo com você mas o comando que a diretoria está abrindo em AP nem de longe tem esse intuito o objetivo aqui é meritório no espírito de compilar consolidar organizar para que seja mais fácil e acessível e compreensível pelos agentes o nosso regulamento não há alteração de mérito a ser colocado como se pratica o governo federal em todos os ambientes conforme ele já vem atuando nesse ambiente de inovação e compilação das normas aqui a gente não pode em momento algum aceitar ou admitir que no ambiente de compilação a gente vai alterar meritoriamente as normas não a gente não pode fazer isso ah Efraim mas a gente pode entender que a depender de uma colocação eu posso dar uma interpretação diferente agora porque ele foi inserido de uma forma num contexto diferente também não acredito que seja o intuito da norma e não acredito que seja o intuito da SRT então lá na frente para alterar modificações aí sim aí a gente abre CP assim como é o procedimento normal da casa mas viu senhores diretores eu acho que eu acredito aqui na instrução pelo diretor Sandoval que o que se almeja é apenas organizar disposições dos normativos de transmissão mas ao fazer isso o diretor Cristiano tem certa razão pode-se suprimir documentos textos importantes pode-se modificar texto dando nova interpretação e como disse o diretor Sandoval na deliberação do item 3 da metodologia do cálculo dos custos operacionais a transparência é algo caro para essa agência eu acho que nos traz até um conforto a realização de uma consulta pública porque o próprio mercado os próprios agentes que serão usuários dessa consolidação poderão atestar ou identificar que algo foi suprimido que não foi colocado ou que algo colocado mudou o significado assim eu não vejo prejuízo na realização de uma consulta onde se fica que nós não estamos aqui discutindo o mérito o mérito é o que está na norma então assim em hipótese alguma estamos discutindo o mérito e o dispositivo nós estamos apenas discutindo a consolidação e ao se consolidar pode-se por equívoco não por intenção claro mas suprimir um comando que estava em algum regulamento que não foi contemplado ou de acordo com a disposição do texto no atual regramento está dando interpretação diferente acho que é com esse olhar então assim se o direito do Sandoval concordar acho que traz até mais segurança para a gente ao se ter a caracterização que estamos apenas consolidando não entrando em nenhum mérito no dispositivo eu acho que as colocações todas foram muito meritórias acho que as reflexões também trazidas pelo doutor André eu não tenho nenhum problema em caminhar assim eu só coloco assim que seguimos aqui estritamente o que está previsto no decreto 10.139 e na nossa portaria interna que disciplina que para processos de consolidação não é necessário o CP apenas uma AP e também destacaria que uma vez deliberado a AP todos os documentos ficam ficam disponíveis e eventuais correções elas podem ser indicadas e nós na audiência pública nós poderíamos acatá-las sem nenhum problema então o que eu sugeriria até para a gente tentar achar uma solução de consenso eu da minha parte não há nenhum problema em seguirmos com a consulta pública apenas sabemos que a consulta pública tem um prazo regulamentar de 45 dias e tudo mais ou nesse caso a gente poderia fazer uma consulta pública muito rápida o que poderia e aí eu verificaria aqui com a minha área técnica com a assessoria e a própria SRT qual seria um prazo que casaria vamos dizer assim com a própria estimativa que estamos fazendo da AP que é a sessão presencial mas da minha parte nenhum problema mas o doutor Sandoval poderia passar dia 4 ou dia 4 ou seja faria com a consulta pública a presencial sendo realizado no dia 13 de novembro e de fato o diretor Sandoval está preciso está tecnicamente preciso quando a recomendação das áreas técnicas é pela não necessidade o próprio normativo da ANEL coloca que quando vai se consolidar os instrumentos não há necessidade mas o ponto é que se fosse um regulamento simples consolidando mas aqui não são diversas normas não é Sandoval é um regulamento muito vasto diversas normas então acho que assim esse cuidado esse zelo é quem traz segurança para o processo eu vou trazer aqui um histórico que eu acho que corrobora que é o seguinte na própria consolidação que a gente teve das normas da SRG da SCG lá no ambiente quando foi apropriado quando foi feito a gente teve um reflexo na sequência com alguma parte que foi suprimida da 395 que aprovava os projetos de UHE então agora eu consigo compreender a questão das ponderações e eu também consigo enxergar com zero prejuízo a questão de uma CP em que pese o DEPARA vai ser conferido por essa diretoria e por suas assessorias no ambiente adequado de aprovação lá da audiência pública mas também não vejo prejuízo algum a gente trabalhar em ambiente eu acho que a conferência do DEPARA ela é essencial né e de novo quero aqui deixar claro que em hipótese alguma nós poderemos nem suprimir muito menos alterar mérito de norma o que a gente está nesse momento aprovando no colegiado é a abertura de organização né e o que que acontece a gente tem que ter a consciência as nossas superintendências tem que ter isso em foco que o que o colegiado neste momento está autorizando é a consolidação e organização da norma para atender o que o decreto solicita né mudança alteração de conteúdo alteração ou supressão conforme aconteceu lá no caso das normas de geração não pode acontecer então é um ponto que eu acredito que corroboro plenamente com o que foi colocado o CP era apenas uma questão de dar velocidade mas inovação ao processo mas não vejo também nenhum prejuízo e a gente aprovar em CP não já vou até orquestrar aqui o meu próximo processo que também vessa sobre a mesma coisa para a gente abrir em ordem de contribuição pública maravilha e aí só fazendo um último ponto é alterando o tema por exemplo nós fizemos a deliberação anterior da metodologia de cursos operacionais receitas irrecuperáveis é um tema muito denso razão pela qual nós colocamos um período bem maior de contribuições esse caso é um caso de consolidação não há necessidade de análise de impacto regulatório e assim a rigor nem de consulta pública mas dentro de tudo que foi argumentado eu acato nós vamos propor uma consulta pública e aí neste caso eu diria eu iria sugerir para não fazermos a audiência pública presencial exatamente porque a gente entende que esse período seria o suficiente para que todas as contribuições viessem e as áreas técnicas da ANEL analisassem nós iríamos propor oportunamente para o colegiado da agência o que é que vocês acham excelente doutor Sandoval eu acho que ela ela cabe sim e aqui pegando o gancho na fala do diretor Efraim ele citou um exemplo no que ocorreu na geração e justamente não foi um problema de remissão não intencional que poderia ter sido pego pelos agentes e que foi posteriormente foi identificado mas o ideal é que justamente nesse momento essas remissões dado a quantidade de normas e a quantidade de remissões entre essas normas que isso passe por um olhar da sociedade para ver se todas as remissões estão adequadas as referências está tudo bem e aí nesse espaço não precisa de AIR não precisa dos 45 dias mas é um pequeno intervalo onde todos possam olhar e eventualmente falar se de fato aquela proposta retrata esse espírito que bem está colocado aqui pelo diretor Sandoval e pelo diretor Efraim e pelo diretor André é de fato qual é o espírito não é de mudança de alteração de mérito é de consolidação e essa consolidação tem que estar todos perceberem que de fato ali está consolidando não está inovando isso é na nossa visão deixa eu fazer uma pergunta de ordem prática as contribuições seriam que sentido de forma? exato é para ver se algum texto ou algum comando foi prejudicado na nova disposição é isso que se almeja pois é mas então as contribuições seriam apenas de forma? só de forma de mérito conforme está muito bem frisado aqui na reunião nós não estamos discutindo o mérito do regulamento nós estamos apenas consolidando que o regulamento de transmissão é regulamento muito extenso e aqui doutor Efraim acho que vale dizer que a portaria 64-05-2020 já tem uma obra do governo federal de buscar desburocratizar a administração trazer simplicidade já recomenda essa consolidação de diversos normativos mas esse trabalho específico que é relatado pelo diretor Sandoval ele se adequa aos termos da portaria 64-05 mas é um trabalho como foi explorado aqui que vem lá de trás ou seja é algo que já vem muito antes dessa normativa do governo federal atual onde se buscava consolidar os regulamentos de transmissão em um único documento que há diversas resoluções um material muito disperso então esse trabalho que está sendo feito é louvado acho que vai simplificar muito e vai trazer muita objetividade ao regulamento de transmissão e assim as contribuições é nesse sentido o cuidado dos agentes avaliarem que estão no dia a dia envolvidos com essas normas ver se o texto consolidado de fato está trazendo mudança de interpretação digamos dentro da transparência com que a agência atua esse é o objetivo da consulta e não é bem claro não discutir é que doutor é doutor André é doutor Sandoval doutor Pichano eu concordo com tudo que foi colocado mas eu diria que só para a gente refletir só pelo amor ao debate mesmo a gente está falando em consolidação de normas em que o comando expresso é no sentido de que não pode ter alteração de mérito não pode ter supressão de norma ou acréscimo de norma portanto qualquer decisão mesmo tomada por esse colegiado no fechamento em que altere não poderia ser utilizado o princípio desse colegiado é soberano até porque o processo foi criado com intuito então no passo seguinte qualquer que alteração que tivesse ela poderia ser questionada e pode até entrar num num passo seguinte da 9704 de um ato que pode ser corrigido pela administração num ambiente de qualquer questionamento por qualquer parte dos agentes é até aquilo que o doutor Cristiano então por isso que eu deixei eu deixei aqui esse ponto de reflexão que a gente está botando uma CP para um ambiente de forma para uma para uma para uma análise de contribuições apenas da forma e não de mérito e não de qualquer outro aspecto que fuja ao ambiente da formalidade que a agência está decidindo de como consolidar suas normas então só esse é o ponto que eu deixo aqui de reflexão para cada um dos senhores mas não vejo prejuízo algum a gente trabalhar em ambiente de CP que a meu ver dá o mesmo espírito e aí já com relação considerando que a gente vai botar CP a gente retira a audiência presencial porque ela perde o espírito até porque ela vai ser suprida pela questão da CP e das suas contribuições era somente diretores preciso o seu raciocínio diretor Efraim na linha de que havendo qualquer alteração de interpretação de normativo se o novo comando permite isso ele é ele deve ser rejeitado considerando que a proposta é apenas consolidação mas até de maneira antever que isso aconteça e não deixar isso acontecer é daí a importância da consulta e a consulta eu acho que ela é um instrumento muito mais preciso nesse caso do que a audiência pública a consulta ela vai a gente vai alcançar com maior precisão o que se almeja é dando oportunidade nesses dias para que os agentes que estão plenamente envolvidos com esse normativo ter oportunidade de se perceber alguma distorção alguma possibilidade de interpretação equivocada nos acenar eu acho que a transparência com que essa agência trabalha como disse o diretor Sandoval que é um valor muito caro para a gente ele deve ser assim dessa forma a gente executa esse princípio só digo uma coisa a gente perdeu o momento de inovar mas vamos lá a questão de inovar é para agregar valor agora o ambiente era de inovação agora vamos para o nosso modelo conservador agora isso aqui não é digamos assim a regra porque especificamente no caso da transmissão é um regulamento muito pesado e que está disperso em diversas resoluções diferente de outros casos que a gente possa vir tratar na frente que seria duas três resoluções consolidas não daria muito espaço para questionamento mas na transmissão não o diretor Sandoval que é um profundo conhecedor na casa da transmissão sabe bem disso são diversos regulamentos é uma matéria muito imbricada por isso até lá atrás nós já iniciamos esse trabalho de longa data e que vem sendo feito há mais de um ano pelas equipes da agência de buscar essa consolidação mas foi bom aqui o debate então podemos caminhar para a votação isso só para ficar claro então eu estou propondo a consulta pública em vez da audiência pública e por um prazo de 15 dias apenas e aí nós poderíamos já definir o período que seria do dia 4 agora a partir de amanhã até para iniciar numa segunda-feira dia 16 estaria um pouco mais de 15 dias estaria 13 dias diretor Sandoval e até quarta-feira dia 18 então maravilha ficaria até o dia 18 então é isso que eu estou encaminhando a gente consegue disponibilizar amanhã esse documento já está pronto essa consolidação já está pronta a gente consegue disponibilizar amanhã na consulta pública maravilha então do dia 4 dia 18 consulta pública perfeito não mas isso aqui é uma pergunta esse documento consegue ser disponibilizado na internet amanhã sim com certeza já está pronto já está pronto então perfeito então vamos lá para a votação então fica então vamos lá então a proposta a ser encaminhada é instaurar consulta pública a ser realizada do dia 4 de novembro ao dia 18 de novembro com o objetivo de receber subsídios a respeito das regras de serviço de transmissão que é o módulo 1 do Osário e do módulo 3 e a gente está disponibilizando esse material amanhã para que a sociedade possa se manifestar então em votação acompanho o relator senhores diretores acompanho o relator do processo com todas as ressalvas que aqui já expus a todos então também voto com o relator que proclama que a diretoria da ANEL decidiu instaurar consulta pública a ser realizada do dia 4 de novembro ao dia 18 de novembro de 2020 com o objetivo de receber subsídios a respeito da estrutura das regras de transmissão de energia elétrica do sistema elétrico nacional do módulo 1 do Osário e do módulo 3 instalação de equipamentos de transmissão relacionada a consolidação de regulamentação do serviço de transmissão próximo item item 5 processo 48500 4611 2020 74 proposta de abertura de audiência pública com o visto a colher subsídios e informações adicionais para a revisão do módulo 1 glossário e aprovação do módulo 4 prestação do serviço de transmissão relacionados à consolidação das regras do serviço de transmissão de energia elétrica diretor relator Efraim Pereira da Cruz não há pedido de sustentação oral a portaria 4821 de 28 de novembro de 2017 aprovou a agenda regulatória da ANEL para o BN de 1819 contendo seu item 63 atividade elaborar o projeto de consolidação da regulação do serviço de transmissão de energia elétrica em 2 de janeiro de 18 por meio da nota técnica 001 SRT apresentou proposta de projeto de consolidação e aperfeiçoamento da regulamentação dos serviços de transmissão essa análise foi complementada pela nota técnica 56 de 18 que propôs a abertura de consulta pública para colher subsídios para o projeto entre 2 de julho de 16 entre 2 de julho e 16 de agosto de 18 foi realizada a consulta pública 13 com o objetivo de obter subsídios para o projeto de consolidação e aperfeiçoamento da regulamentação dos serviços em 28 de novembro o presidente da república emitiu o decreto 10139 que dispôs sobre a revisão e consolidação dos atos normativos inferiores a decreto por meio da portaria 6421 de 30 de junho foi aprovada a agenda regulatória 2021 onde conteve esse item em 2 de setembro de 20 a SRT encaminhou por meio da nota técnica em 81 a proposta de abertura de audiência pública visando obter subsídios quanto a estrutura das regras dos serviços de transmissão de energia módulo 1 glossário e do módulo 3 instalações e equipamentos de transmissão no burro do processo 48500 890 1963 em 28 de setembro de 20 fui sorteado relator do módulo 4 prestação dos serviços de transmissão em 16 de outubro de 20 a SRT encaminhou por meio da nota técnica em 88 proposta de abertura de audiência pública para obter subsídios para revisão do módulo 1 glossário e aprovação do módulo 4 prestação dos serviços de transmissão relacionados a consolidação das regras é o relatório senhores diretor procuradoria senhor diretor geral senhor diretor relator esse mesmo caso aqui é abertura de audiência de consulta pública e a procuradoria ainda não foi chamada a se manifestar senhores diretores conforme diz trata de abertura de audiência pública naturalmente conforme já consolidado no voto anterior a gente vai alterar para a questão de consulta mesmo entendendo que a legitimidade da audiência pública se equipara à consulta pública a consolidação dos atos normativos da ANEL está entre as ações do planejamento estratégico da agência fazendo parte do objetivo estratégico de aperfeiçoar simplificar e consolidar a regulação nesse contexto a SRT vem desenvolvendo desde o final de 17 o projeto de consolidação e aperfeiçoamento da regulação dos serviços de transição cujo objetivo é consolidar aperfeiçoar e simplificar a regulamentação do segmento de transmissão de energia elétrica de forma a melhorar a clareza e facilitar o entendimento do arcabouço normativo da regulamentação nesse inteirinho houve a publicação do decreto presencial 10.139 de 19 que além de discurso sobre a revisão e a consolidação dos atos normativos inferiores da decreto estabeleceu o cronograma para os órgãos e entidades da administração pública diante da existência do ato superior estabelecendo marcos para entrega de produtos o projeto de consolidação e aperfeiçoamento da regulamentação foi revisado de forma a atender o cronograma do decreto assim os regulamentos que já possuíam o processo de aprimoramento e andamento seguiram nesse sentido todavia os demais regulamentos passaram a ser somente de consolidação das normas existentes destaque que o processo hora em análise relativa atividade de consolidação da prestação de serviços de transmissão do item 30 da agenda para o BN 2021 consiste em proposta de ato normativo de baixo impacto visto que se trata de projeto de consolidação de normas vigentes sem alteração do mérito dessas regulamentações feita esse início senhores diretores vou pedir para o doutor Dana nosso secretário-geral fazer a exibição da apresentação técnica por parte da nossa superintendência de regulação da transmissão Olá eu sou Felipe Souza especialista em regulação da ANEL estou aqui hoje para falar a respeito da consolidação normativa do segmento de transmissão iremos adentrar nas especificidades do módulo 4 que tratará da prestação dos serviços este sim sobre relatoria do diretor Efraim e de deliberação nesta reunião pública destacamos o módulo 4 prestação do serviço que conterá conteúdos normativos afetos a 8 regulamentos atualmente em vigência e com a consolidação desse conteúdo também teremos a atualização do módulo 1 que diz respeito ao glossário das regras de transmissão detalhando o projeto evidenciamos aqui os processos e diretores já sorteados chamamos a atenção para o módulo 3 sobre relatoria do diretor Sandoval onde além da discussão e aprovação do módulo também serão tratados aspectos referentes à proposta de estrutura o módulo 2 e 5 sobre relatoria da diretora Elisa que são módulos onde além da consolidação estão sendo discutidas questões de mérito e aprimoramentos e o módulo 1 que é parte comum a todos os processos retornando o foco para o módulo 4 de prestação dos serviços em deliberação nesta reunião elencamos a divisão do módulo em três sessões a primeira tratando de capacidade operativa a segunda dos requisitos mínimos de manutenção e a terceira em aspectos relacionados à qualidade destacamos também o cronograma constante na agenda regulatória com abertura de audiência pública e deliberação final sobre o tema ainda em 2020 elencamos aqui alguns destaques após a escrita do módulo 4 o primeiro ponto é a integração do texto normativo das regras de qualidade de prestação do serviço de corrente contínua e alternada em uma mesma sessão na sessão de capacidade operativa incorporamos conteúdos normativos dispersos e referenciados em nota técnica equacionamos equívoco de versão no anexo da resolução que trata dos requisitos mínimos de manutenção divergência fruto da edição concomitante e vigência distinta das resoluções normativas 853 e 861 ambos de 2019 onde o texto normativo resultante é a versão consolidada das discussões travadas em ambos os processos de aprimoramento da regulamentação e por fim vislumbramos a possibilidade de revogação de seis normas atualmente vigentes a portaria da anel número 6405 de 2020 trata a respeito das competências e procedimentos para a revisão e consolidação dos atos normativos assim conforme já aprovado pela diretoria da agência atos normativos sem alteração de mérito o que é o caso do módulo 4 está dispensado a análise de impacto regulatório e realização de consulta pública no entanto visando a participação social sem o comprometimento dos prazos acordados na agenda regulatória a SRT em comum acordo com a SGE estabeleceu o instituto da audiência pública para encaminhamento das atividades assim o cronograma previsto para esse projeto é de após essa deliberação estabelecer data para a realização de participação social e após a análise das contribuições o processo retornar para esse colegiado de modo a concluirmos esse processo ainda em 2020 sendo isso que tínhamos a apresentar agradeço pela atenção senhores diretores feito as considerações e o debate já no item anterior o que versa sobre o mesmo mesmo procedimento eu passo diretamente ao dispositivo de voto né diante do exposto considerando que consta no processo 48.500 votos por instaurar neste caso a consulta pública né e com a mesma data pré-estabelecida com o objetivo de receber subsídios para aprovação do módulo 4 prestação de serviços de transmissão referentes a atividade consolidação da prestação de serviços de transmissão item 30 da agenda regulatória para o BN 2021 e para revisar o módulo 1 glossário contendo os termos utilizados no módulo 4 ok em discussão em votação senhores diretores acompanham o relator eu também acompanho a proposta de voto trazida pelo diretor Efraim Cruz eu também acompanho a proposta de voto do relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade dos votantes decidiu então instaurar consulta pública do dia 4 de dezembro ao dia 18 de dezembro de 2020 perdão do dia 4 de novembro ao dia 18 de novembro de 2020 com o objetivo de receber subsídios para aprovação do módulo 4 prestação de serviços de transmissão referente a atividade consolidação prestação de serviços de transmissão item 30 da agenda regulatória da ANEL para o guia de 2021 e para revisar o módulo 1 do osário atendendo os termos utilizados no módulo 4 na mesma linha do que foi debatido no item anterior aqui trata-se apenas de uma copilação ou organização dos regramentos não caber discussão de mérito próximo item diretores a pedido do relator o item 6 passará para o período da tarde o próximo item será o item 7 processo 48 500 00 58 passássemos para o item 8. Pois não, doutor Efraim. Então, o item 7 também fica para o período da tarde. O item 8 é o próximo item, então, a ser deliberado. Processo 48500-5843-2019-14, 48500-5842-2019-61, 48500-5844-2019, 51 e 48500-5845-2019-03. Recursos administrativos interpostos pelas empresas Urilândia do Norte, transmissora de energia SA, aonde? E Chimarrão, transmissora de energia SA, a CTE, em faixa de espaço número 1404-2020, emitido pela Superintendência de Concessões, Permissões e Autorizações de Transmissão e Distribuição, SCT, estabelecer os valores devidos aos interessados pela elaboração dos relatórios R2, R3 e R4, com referência em maio de 2020, relativos ao relatório R1, Estúdio de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul, Região Metropolitana de Porto Alegre, volume 2. Obras Estruturantes, diretor-relator, Efraim Pereira da Cruz. Não há pedido de ostentação oral. Senhores diretores, processo já apregoado pelo doutor Dana, os valores de ressarcimento dos estudos que compõem leões de geração e de transmissão, tem sua metodologia e procedimentos estabelecidos na resolução normativa 594, de 17 de dezembro de 13. Destaca-se que a referida norma se encontra em discussão para aprimoramento no âmbito da consulta pública 46 de 20. O Ministério de Minas e Energia, por meio do ofício 167, de 24 de setembro, e com base no relatório R1, Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul, Região Metropolitana de Porto Alegre, volume 2, obras estruturantes, solicitou a Chimarrão Transmissora de Energia a elaboração dos estudos de detalhamento do empreendimento a seguir, a qual aqui eu relato a linha de transmissão de 525 KV de Porto Alegre Sul, a Capivara do Sul, a 525 de Porto Alegre Sul, a Abdom Batista 2, o reator de linha fixo 525 KV, o reator de linha fixo 525 KV na Abdom Batista 2, os empreendimentos da substituição de Porto Alegre Nova, primeira e segunda etapa, e o reator da Barra de 525, e aqui todos citados aqui no voto. Já por meio do ofício 169, 1º de outubro de 2019, com base no mesmo relatório da EPE, solicitou a Ourilândia do Norte, transmissora a elaboração dos estudos de detalhamento dos empreendimentos a seguir, aqui também citando todos os da Ourilândia. A SCT, por sua vez, mediante nota técnica 429, apresentou o cálculo e estabeleceu os valores devidos às empresas responsáveis pela elaboração dos relatórios R2, R3 e R4 relativos aos estudos R1 referente à região metropolitana de Porto Alegre. Esse cálculo incluiu também os estudos elaborados pelas empresas End Transmissão de Energia e EDP Transmissão Aliança SCSA. A decisão da área foi consubstanciada no despacho 1404 de 20. Em 13 de julho de 20, as empresas Chimarrão Transmissora de Energia e Ourilândia do Norte Transmissora apresentaram recurso ao despacho 1404 de forma tempestiva, alegando que as diretrizes para os estudos emitidas pelo MME informam que cada empreendimento deve ser considerado individualmente para o fim de realização dos estudos R2, R3 e R4, consequentemente no cálculo de seu ressarcimento. A SCT realizou a análise dos recursos administrativos e interpostos pela ONTE e Chimarrão e se posicionou pelo indeferimento dos recursos conforme disposto na nota técnica número 513 de 20. Em 9 de setembro de 20, minha assessoria realizou reunião com representantes da ONTE para tratar do tema. Com o intuito de ouvir todas as partes envolvidas no tema, solicitei manifestação da Secretaria de Planejamento Energético sobre as contestações apresentadas pelas requerentes e questionando se os estudos apresentados por cada responsável devem ser considerados de forma individualizada por empreendimento ou por estudo R1 relacionado conforme considerado pela SCT-ANEL. A SPE apresentou suas considerações sobre o tema posicionando-se da seguinte forma, a SPE e MME entende que os empreendimentos discricionados nos seus ofícios que solicitam a elaboração dos relatórios de detalhamento devem ser considerados de maneira individualizada por empreendimento para a elaboração dos R's dadas características particulares e específicas de cada indicação. Esse é o caso do empreendimento cujos relatórios foram solicitados pelos ofícios 167 da DPE-SPE-MME e 169-2019-DPE-SPE-MME motivadores do recurso administrativo em avaliação. Afim de consolidar a análise, solicitei o recalco dos valores dos estudos R2 e R3 em recurso, bem como daqueles estudos que serão considerados no leilão de transmissão 1 de 20, consoante o posicionamento da SPE-MME é prontamente a SCT encaminhou os valores solicitados. É o que nós temos a relatar, senhores diretores. Procuradoria. Senhor diretor-geral, senhor diretor-relator, a matéria não envolve questão jurídica e por essa razão não houve manifestação da procuradoria. Senhores diretores, passo à fundamentação. Quanto à admissibilidade, agora já manifestei sobre a questão da admissibilidade tendo em vista a tempestividade. Quanto à questão do mérito, o recurso administrativo da ONTE e Chimarrão, inicialmente destaca-se que apenas parte dos estudos elencados no despacho 14-04, compõem os lotes do leilão de transmissão 1 de 20, previsto para ocorrer em dezembro de 20. Ademais, impõe ressaltar que os valores de ressarcimento dos estudos R4 são de valores fixos, em que não foram levantados controvérsias e, portanto, não compõem a referida análise. Dentre as suas alegações, a transmissora ONTE afirma que elaborou 26 relatórios, sendo 4 relatórios R2, 11 R3 e 11 R5, referentes a 11 empreendimentos solicitados pelo MME. Em contrapartida, a SCT teria considerado apenas um relatório R2 e um relatório R3 associado ao estudo R1, para fins de cálculo dos valores de ressarcimento. Considerando que a fórmula de cálculo dos valores do estudo R possuem uma constante fator K, que, para cada tipo de relatório que apresenta a remuneração de custo fixo, mesmo havendo sido considerado o valor total do investimento, o valor resultante a ser ressarcido é diferente. Em sua defesa, a ONTE pondera que tanto o R1 quanto a nota técnica 10.001 de 19, de análise socioambiental dos estudos de atendimento à região metropolitana de Porto Alegre, emitida pelo MME, em que constam as diretrizes para os estudos, informam que cada empreendimento deve ser considerado individualmente. Ademais, alega que os empreendimentos estão localizados em áreas geográficas distintas, abordando, pormenorizadamente, as especificidades técnicas dos empreendimentos, como linhas aéreas subterrâneas, linhas mistas, com trechos aéreos e subterrâneos, seccionamentos de linhas de transmissão, não subcitações novas e existentes, para demonstrar que foi necessária a adoção de diferentes metodologias, tanto na elaboração de R2 como de R3. Por fim, a transmissora argumenta a mudança de interpretação adotada pela área técnica para cálculo dos valores, uma vez que os ressarcimentos ocorridos em levantamentos feitos pelas empresas nos anos de 17 e 18 haviam sido feitos por relatório elaborado, alterando, assim, a previsibilidade que a ONG teria dos valores a serem ressarcidos. Já a Chimarrão informa que o MME solicitou a elaboração de nove relatórios referentes a quatro distintos empreendimentos de transmissão, distribuídos em dois relatórios R2, e três R3, e um R4, e três relatórios de custos fundiários R5, devidamente pormenorizados no ofício SPMME 167. Por sua vez, aponta que todos os estudos e relatórios foram devidamente concluídos dentro das demandas efetuadas pelo MME e declaradas pela EPE após análise técnica como aprovados para sua utilização dos procedimentos licitatórios. Destaca ainda que todos os empreendimentos têm funções de transmissão próprias, previsto no planejamento setorial, com locação geográfica variada, podendo ser licitado de forma conjunta ou isolada, e que, justamente por este fato, foram demandadas de chimarrão que os relatórios foram elaborados, fossem elaborados de forma independente para cada empreendimento e tipo de relatório. Nesse sentido, no que tange ao objeto do despacho 1404, ressalta a chimarrão que foram elaborados seis relatórios independentes, sendo dois R2, três R3, e um R4, nos quais os empreendimentos estão localizados em estados da federação distintos, bem como em diferentes regiões de interesse. No entanto, a SCT considerou para fins de assacimento como se fossem um relatório R2 e um relatório R3, o que, na visão da requerente, estaria sendo considerada a individualidade de cada relatório e empreendimentos demandados pelo MME e, por consequência, em dissonância com o que estava expressamente determinado na resolução normativa 594, isto porque, nos artigos 4, para os primeiros relatórios R2, R3 e R4, são aqueles solicitados pelo poder concedentes e utilizados nos processos estatórios para a contratação de serviço público de transmissão de energia elétrica, assim define o conceito. Para reforçar a independência dos estudos, a empresa destacou que, para o certame de vinte, somente um empreendimento comporá um lote, de modo que não apenas os empreendimentos podem ser alocados em lotes de estímulo, como em leilões diferentes, justificando a necessidade da realização individualizada. Nesse sentido, a Chimarrão apresentou os casos em que a própria SCT teria aplicado o cálculo da 594, assim como requer. Por fim, a requerente aduzca o cálculo da forma aplicada implica em sérios prejuízos, restando uma diferença na ordem de aproximadamente R$ 428 mil. Das considerações da SCT, sobre diversos aspectos apresentados pela requerente, a SCT declara que não há nenhuma discordância em reconhecer se tratar de empreendimentos distintos e que, portanto, podem ser alocados em milhões distintos. Porém, alega que a solicitação do MME separa os estudos por empreendimento, tornando indiferente o fato de a empresa inserir todos os estudos em um só documento ou em documentos separados. Reconhece ainda a complexidade da elaboração dos estudos para que possam atender as diretrizes da EPE e, com isso, suprir as necessidades do processo licitatório, bem como a diferença metodológica dos diversos tipos de relatório R2, R3, R4 e R5, requerendo o suporte de equipes multidisciplinares especializadas em cada assunto e diversas interações entre as equipes e a EPE. No entanto, resta como objeto de divergência a metodologia de cálculo. Para isso, as empresas apresentam diversos outros estudos para demonstrar o precedente da utilização da metodologia. Sobre este aspecto, a superintendência explicou que, desde o início da vigência da 594, a ANEL realizou os cálculos de custos dos relatórios R2, R3 e R4 separados por empreendimento, ou seja, um relatório R2 e um relatório R3 para cada linha de transmissão e ou substração. Contudo, a partir do leilão de 2019, a ANEL passou a implementar o cálculo de custo por R2 e R3 elaborado pela empresa para cada solicitação realizada pelo MME. Ou seja, houve uma mudança de entendimento da 594 no âmbito do releilão de 2019, de forma que assim procedeu tanto para as empresas atingidas na 1404 quanto para todos os outros estudos previstos a serem realizados no leilão de 20. A SCT ponderou que a metodologia se baseia em uma somatória de um custo fixo e um custo variável, sendo este último para capturar as complexidades associadas a cada investimento, utilizando o montante de investimentos como métrica. O efeito prático da metodologia aplicada na nota técnica 429 é que para cada empresa foi agregado um custo fixo único e um custo variável que reflete o montante de investimentos de todos os empreendimentos estudados. Quanto à análise do mérito diante dos fatos e posicionamentos apresentados, nos deparamos em uma interpretação do regulamento aplicado pelo ANEL com base em informações requeridas pelo poder concedente. Assim, a fim de dissipar qualquer dúvida sobre a intenção do MME na solicitação dos escudos, solicitei o posicionamento da SPE, ou seja, da Secretaria de Planejamento Energético acerca do tema. A SPE destacou a importância do aprimoramento da 594, que vem sendo conduzido por esta casa e que, inclusive, já foi objeto da consulta pública 46, para a qual se posicionou no sentido de ser conveniente que quaisquer eventuais modificações na forma de aplicação do critério, que os critérios que viam sendo adotados até o passado recente, tenham aplicação prática somente após a revisão da mencionada resolução normativa, se for o caso, visando a manutenção do adequado ambiente acima descrito. Adicionalmente, se posicionou quanto aos estudos objetos do presente recurso. Assim disse a SPMMR, especificamente em relação aos estudos de planejamento que motivou a emissão dos ofícios 167 e 169, ressalto que, apesar de definir as obras na região metropolitana de Porto Alegre, trata-se de relatório abrangente que indica empreendimentos em regiões distintas, tais como Central, região carbonífera, região Vale dos Sinos e rede em 525 KV interligando o estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. As obras indicadas por esses estudos apresentam ainda topologia de linhas diferenciadas, tais como aéreas mistas subterrâneas e seccionamentos evidenciando as características particulares e distintas de cada uma. Essas características diversas entre os empreendimentos se apresentam de maneira frequente nos estudos de planejamento de Rio. Portanto, a SPMMR entende que os empreendimentos discricionados nos seus ofícios que solicitam elaboração devem ser considerados de maneira individualizadas, sendo assim, em que pese a minha concordância com a tentativa da SCT em aplicar de forma mais otimizada o cálculo de ressarcimento dos estudos, reconhecendo o ganho de escala que as empresas contratadas têm na elaboração dos estudos da região meio específica, compreendo que a segurança jurídica e a previsibilidade dos agentes devem ser mantidas, no que tange a manutenção da forma do cálculo individualizado conforme requerido pelo MMA às empresas. Isso não impede que as eventuais excrepâncias e aprimoramentos identificados na aplicação da regra vigente sejam ajustados nos mais adequados, ou seja, a revisão da 594, que lá é o ambiente adequado para mudar tal entendimento. já em discussão conforme previsto no item 22 da agenda regulatória, afinal, a regulamentação foi motivada pela necessidade de definir preço aos estudos e leilões com o objetivo de inserir incentivos à melhoria da qualidade desses estudos e de dar previsibilidade tanto aos procedimentos de pagamento quanto aos valores a serem paros. Isto posto, divirjo do posicionamento da nossa área técnica e encaminho voto no sentido de deferir os recursos administrativos interpostos pela ONTE e chimarrão em fácil despacho 1404 emitido pela SCT de modo a recalcular os valores de R2 e R3 por empreendimento consoante a solicitação realizada pelo MMA às requerentes bem como estender o mesmo entendimento a todos os estudos realizados pelas empresas afetados por essa decisão que serão utilizados no leilão de transmissão 1 de 20 e nos próximos sertanas na operacionalização da operacionalização da decisão destarte solicitei a SCT o recalco dos valores dos estudos contemplados no despacho bem como daqueles estudos calculados com a mesma metodologia em resposta a SCT encaminhou por meio do memorando 229 os valores recalculados dos relatórios de forma individualizadas por empreendimento mantidas as datas de referência que constam no despacho destacou que não houve alteração dos valores dos relatórios R4 por se tratar de valores fixos quanto ao despacho 1404 a SCT apresentou apenas valores referentes aos recursos da ONT e Chimarrão com a identificação daqueles que serão utilizados no edital de transmissão 1 sendo assim é necessário separar os valores discutidos nos recursos administrativos aqueles que sofrerão alteração pelas necessidades de recalco individualizado individualizado componentes do leilão de transmissão 1 de 20 e os demais relatórios a serem utilizados nos próximos leilões e que compõem também o despacho 1404 de 20 quanto ao item 1 os valores de ressarcimento a serem consideradas transmissoras ONT e Chimarrão devido aos devido a elaboração dos estudos R2 e R3 constam na tabela 1 de forma pormenorizada aqui constante no voto os valores de ressarcimento recalculados referente a empresa ONT e Chimarrão totalizam respectivamente 2 milhões aproximadamente 2 milhões 443 e 1 milhão 459 a segunda ressalta-se que apenas parte dos estudos realizados pela ONT serão utilizados e ressarcidos no leilão 1 de 20 os demais ficam para futuros certames em relação ao item 2 verifica-se que o lote 1, 2, 7, 8 e 10 são afetados pelo recalcul de forma individualizada dos estudos R2 e R3 de forma que encaminham pela aprovação dos novos valores calculados pela SCT conforme tabela 2 a 5 aqui trago todas as tabelas importante frisar que os lotes 3, 5, 6, 9, 11 do leilão de transmissão de 20 não são afetados pela decisão interna por fim quanto aos demais relatórios a serem utilizados nos próximos leilões e que compõem também o despacho 1404 item 3 caberá SCT providencial recalcul conforme encaminhamento aqui disposto para utilização dos certames futuro dito isso senhores diretores e a partir dos argumentos do que consta no processo 48.500 5842 e 48.500 5843 e 5844 e 5845 de 2019 voto por conhecer e no mérito dar provimento ao recurso administrativo interposto pelas empresas Orilândia do Norte transmissora de energia ontem e Chimarrão transmissora de energia em face do despacho 1404 de 2020 emitido pela SCT estabelece os valores devidos interessados pela elaboração dos relatórios R2 R3 e R4 com referência a mais de 20 relativos aos relatórios R1 estudo de atendimento elétrico ao estado Rio Grande do Sul região metropolitana de Porto Alegre e estabelecer os novos valores de assassimentos referentes ao estudo R2 e R3 da ONTE e Chimarrão conforme tabela 1 deste voto em reconsideração aos valores publicados no despacho 1404 de 20 estabelecer para consideração do leilão de transmissão de 20 os novos valores de ressarcimento referente aos estudos R2 e R3 das empresas afetadas por essa decisão conforme tabela 2 3 4 e 5 deste voto em reconsideração aos valores publicados nos despachos 178 e 1378 e 1589 e 189 de 20 e determinar que a SCT que proceda o recalque dos valores de assassino dos relatórios R2 e R3 afetados por essa decisão que serão utilizados nos próximos leilões e que compõem também o despacho 1404 de 20 é o voto senhores diretores em discussão eu estou vendo aqui que a SCT por meio da nota técnica número 429 tinha estabelecido os valores a serem ressarcidos e que houve um questionamento da empresa sobre os valores para mim não foi muito claro então a gente você não está acompanhando a manifestação técnica da SCT e está acompanhando a manifestação do ofício que está no item 9 aqui do relatório é isso da SP do ministério na verdade não é acompanhando o ofício doutor André o que que acontece a gente aqui está a priori tomando uma decisão no seguinte sentido vinha-se tendo o entendimento da 594 até o leilão de 2018 com relação ao ressarcimento dos relatórios constantes para aproveitamento nos leilões o que que acontece no leilão de 2019 houve uma mudança de entendimento de interpretação da 594 em que agora no de 2020 quando foi se calcular a luz da interpretação dada pela SCT no de 2019 essas duas empresas esses dois agentes tanto a Chimarrão quanto a empresa Ont entenderam por bem que o correto não era a aplicação conforme a SCT vinha tendo de forma a agrupar os relatórios e esse fator K ser constante como fixo então entrou o recurso alegando que o ministério de Minas e Energia quando solicitou os relatórios solicitou de forma individualizada cada um dos relatórios portanto com ressarcimentos individualizado para cada um deles né e alegou em seu recurso que o entendimento de alteração de de interpretação se dá no ambiente da consulta pública de alteração da norma que feriria previsibilidade segurança jurídica enfim que traria uma insegurança para os agentes que quando elaboraram pelas normas e pela boa técnica da previsibilidade regulatória contavam com o entendimento que já era sedimentado na casa em que pese ter a questão de 2019 um novo um entendimento de uma interpretação vejam que não é mudança de regra é apenas uma mudança de interpretação feito isso a gente fez alguns questionamentos para as nossas áreas técnicas e fizemos a seguinte pergunta uma delas foi crucial se o se o ministério de minas e energia tinha o poder e tinha a competência de entregar esses relatórios para empresas diferentes tinha se tivesse entrega essas empresas receberiam o fator K de forma individualizada receberiam aí então que fragiliza muito a nossa interpretação da 594 na sequência encaminhei para o ministério de minas e energia que é quem define boa parte da formulação desses relatórios e perguntei para o ministério ministério quando você fez isso a forma correta era a individualização o ministério respondeu é o encaminhamento adequado é pela individualização até porque há uma distinção muito grande dos pátios de não vou falar parte de obras há uma distinção geográfica dos estudos características enfim e por fim entendemos numa reunião que fizemos com todas as nossas áreas envolvidas entendemos por bem que o ambiente de mudança será dentro da 594 da o ambiente de 594 da consulta pública número 46 por essa razão estamos deferindo o recurso das empresas e automaticamente não poderia ser diferente nós estamos aí a estender aos efeitos da decisão aos relatórios do leilão agora um de 2020 e naturalmente nos que foram utilizados na próxima no próximo leilão tendo em vista que todos nós sabemos que nós tivemos aí alguns lotes deslocados para o próximo ano então agora naturalmente também a partir da mudança da 594 se esse colegiado entender por bem mudar o entendimento da 594 e na priori desde já já mantenho aqui o meu entendimento não vou manter eu vou refletir aqui o meu entendimento que acredito que a gente deve aprimorar no efeito de escala não acredito que o adequado seja feito como a gente já vinha praticando em não termos ganho de escala principalmente em objetos como esse que foram feitos todos na região do Rio Grande do Sul da Grande Porto Alegre aqui eu estou cumprindo tentando dar cumprimento apenas a norma uma vez a norma sendo alterada aí sim a gente passa a aplicá-la só para formatar aqui a gente tem a 594 é a resolução que trata do ressarcimento dos erros e ela está no atual momento em consulta pública e nós estamos discutindo essas erros nós temos uma metodologia que a SCT vem praticando e é uma metodologia que consegue consagrada de ressarcimento dos erros então assim especificamente qual que é o ponto aqui que a gente está mudando da forma como atuamos e a a superintendência entende que não deveríamos ter mudado não é não é assim a a a consolidada em todos os leilhões antes de 2019 é o modelo que as duas requerentes estão solicitando desde sempre foi aplicado o entendimento da 5.9.4 conforme as duas requerentes estão solicitadas em 2019 inaugurou-se uma interpretação diferente no sentido de agrupar e ter ganho de escala nos relatórios então só um momento a gente vinha atuando até 2019 de uma maneira 18 até 2018 2019 que agrupamos que é o que você está colocando diferido da forma como íamos atuando até 2018 sobre a ótica da mesma resolução então a gente fez uma uma interpretação uma reinterpretação é isso exatamente e aqui então o que está mudando especificamente aqui nós não estamos mudando nada nós só estamos aplicando o que já vinha sendo aplicado pela agência nos leilões abertou-se o entendimento de 2000 até 2018 e dizendo que a mudança de entendimento ela deve ocorrer dentro da 594 alterando a metodologia de ressarcimento dos EDS que naturalmente pelo que já acompanhei na CP46 já deverá vir com esse entendimento exposado pela SCT e pela todas as nossas áreas técnicas perfeito então o que está acontecendo aqui é o seguinte nós tínhamos entendimento até 2018 sobre a EDS da 594 em 2019 nesse processo fez-se uma interpretação na qual o relator que consultou o ministério não está recepcionando e está dizendo olha vamos manter o entendimento que vimos praticando até 2018 e qualquer alteração faz-se na discussão da norma da 594 é isso? Exatamente ou seja a gente está desfazendo a interpretação e estamos voltando a aplicar o que estava sendo feito até 2018 exatamente para de forma muito didática a gente entender existe um fator que ele é aplicado como se fosse um custo fixo para cada relatório que você faz e entrega para o ministério de Minas e Energia o ministério de Minas e Energia poderia ter entregue cada obra dessa para um agente diferente o ministério agrupou ou não que ele mandou de forma ofícios individualizados só que ele encaminhou para a mesma e essa mesma ela entrou e disse o seguinte eu fiz 10 relatórios eu quero o fator K dos 10 relatórios aí o que que a SCT na interpretação coloca não como a gente está dentro de uma mesma área geográfica como foi a mesma empresa que fez esse fator K é um único só é como se fosse uma espécie de um BDI e portanto você vai ganhar um para os 10 e não vai ganhar 10 aí o que que acontece só que se o ministério tivesse encaminhado para 10 empresas diferentes o que ele fez em outros casos e também nesse próprio cada um receberia o seu fator K então é uma interpretação de otimização dos custos fixos que a meu ver é válido é extremamente válido porque em todas as obras que a gente tem é como se você fosse pagar um pátio de obra é mais ou menos isso então acredito que a metodologia ela deve mudar ela deve aprimorar sim porque entendo que acabe aprimoramento da 594 mas aí tem que ter aprimoramento na norma alterar a metodologia para não caber espaço nesse sentido de alegar um descumprimento de previsibilidade regulatória segurança jurídica esse é o encaminhamento do voto subjetivo você está colocando nesse exemplo que você deu dos 10 estudos o custo fixo exatamente então aqui da forma como está sendo proposto eu tenho que pagar o custo físico para os 10 estudos a superintendência propôs pagar um décimo pelo fato de ser a metodologia que o custo é fixo então ela teria seria uma otimização ganho de escala esse é o ponto de discussão o que você está colocando é para mim que até 2018 a gente sempre reconheceu por estudo e não fez essa otimização e essa otimização está em discussão agora na audiência pública da 594 exatamente e aí foi questionado o ministério o ministério então por ofício disse que deveria ser reconhecido o custo fixo individualizado esse aqui é o ofício 9 do seu relatório exatamente o ministério ele declara que deve ser reconhecido de forma individualizada e o ministério sustenta de certa forma a mesma tese empreendida até 2018 de que há uma distinção entre cada relatório por questões de características de obra questões geográficas enfim alega uma série de pontos técnicos e diz o seguinte que deve ser reconhecido de forma individualmente perfeito só uma questão qual que é o documento do ministério calma aí que eu já vou puxar agora eu entendi assim nós identificamos uma possibilidade é uma distorção e corrigimos o que está sendo colocado olha foi sempre feito assim as empresas sempre consideradas dessa forma essa discussão está na 594 será que eu antecipo a 594 mas aí eu acho que tem um documento importante que é o documento do ministério que está retratado no parágrafo 9 está faltando só citar o documento calma aí que eu vou puxar ele aqui eu estou perguntando Efraim então é o seguinte olha só o ministério está relatado no 35 análise de mérito aí o ministério ele traz todas as considerações tá deixa eu só ver aqui o parágrafo 35 é esse objeto da consulta 46 cadê o ofício do ministério você quer o número do ofício calma aí o ofício está aqui deixa eu achar ele eu estou colocando que assim eu estou tentando formular mas independente do número do ofício independente que aí já é formalismo exacerbado independente do número do ofício entendeu pois é mas independente do número de ofício o que importa é que veio um ofício do ministério e que consta no voto entre um ofício de justamente isso que eu acabei de citar não eu entendi perfeito mas assim eu acho que até eu entendi que foi identificada essa discussão foi corrigida mas eu acho até por razão de decidir esse ofício do ministério é assim é fundamental ele é peça ele está dentro do processo até para encaminhar aqui uma decisão considerando esse ofício que podemos encaminhar essa decisão mas ok algum ponto mais então em votação doutor Cristiano você está sem som continua sem som acho que doutor Cristiano está com dificuldade de votação recomendo doutor Sandoval doutor André doutor Efraim porque o doutor Cristiano não conseguiu votar eu estava fazendo aqui algumas reflexões com o encaminhamento que o diretor Efraim está trazendo e a revisão da 594 ela está sobre nossa relatoria e em algum ponto aqui do voto do diretor Efraim ele tem uma vamos dizer assim ele antecipa algumas conclusões lá do da deliberação e que eu entendo que para manter a coerência do que está sendo discutido lá na consulta pública eu não acompanharia o voto do diretor Efraim aguardando aí a deliberação da 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 revisão da 594 ou aqui também sugerindo se fosse o caso é que esse processo fosse julgado tão logo houvesse a consolidação da 594 até mesmo porque há algumas decisões que estão sendo trazidas aqui que vinculam com outras que é exatamente o item o item aqui que é o item o item 3 do dispositivo estabelecer para a consideração do leidão de transmissão novos valores de ressarcimento e aí isso afetaria inclusive até outros agentes que não apenas os dois recorrentes não sei como é que o diretor Efraim vê isso calma aí diretor o item 3 isso do dispositivo calma aí calma aí o item 3 é estabelecer para consideração no leilão de transmissão 1 2020 os novos valores de ressarcimento referente aos estudos 2 a 3 das empresas afetadas é aqui o centro da discussão doutor Sandoval o item 3 o item 3 doutor Sandoval assim só para a gente esclarecer alguns pontos o item 3 ele ele analisa só esse fato concreto quando eu delibero e acato a questão do recurso naturalmente a gente vai ter que ressarcir esses relatórios à luz da interpretação da 594 que estava vigente até 2018 da interpretação não da mudança normativa tá e ele não interfere em nada ambiente futuro não o ambiente futuro que interfere aqui quer dizer o seguinte que enquanto a 594 não for alterada ou não tiver o seu aprimoramento o que vamos pensar o seguinte vamos pensar que a 594 reflita justamente o que a gente já vinha fazendo até 2018 né então vida que segue as coisas estão normal estão normais dentro do ambiente da interpretação que já vinha se colocando mas vamos supor que a 594 ela altere a metodologia no sentido de otimização do fator e aí a gente vai ter a aplicação dela dali pra frente ok só que nós tivemos relatórios que foram feitos no ambiente desse leilão de 20 que a priori estão sendo deslocados pro leilão seguinte então eles também estão sendo deliberados à luz do ambiente da 594 atual que é o que a gente está aqui a discutir né então o que a gente está fazendo esses aqui esses que foram deslocados para 2021 eles serão ressarcidos à luz da interpretação que nós dermos hoje né agora a 594 ela veio ela valerá vamos supor que houver venha acontecer aprimoramentos na 594 né aí ela tem aplicabilidade a partir daquela aprovação então hoje o ambiente de decisão aqui ele não adentra e ele não em momento algum ele busca adiantar ou interpretar a modus futuro o que que vai ser da resultado da 46 que seria o aprimoramento da 594 única coisa que a gente está dando aqui é um pouco de seria incoerente a gente julgar que os relatórios que serão utilizados no de 2020 né e os outros relatórios que também foram feitos agora pela SPE e que foram deslocados para 2021 fossem ressarcidos de outra forma né então eu só estou botando todo mundo na mesma régua agora veio a 594 vamos supor que o aprimoramento seja no sentido de otimização do fator K vamos pensar que haja uma nova metodologia essa nova metodologia será aplicado daí pra frente doutor Efraim uma dúvida esse é o primeiro caso de mudança da interpretação ou já houve casos onde os R's já foram pagos com essa interpretação nova é a primeira vez que a diretoria delibera sobre a interpretação em 2019 foi feita conforme a SCT colocou na sua nota técnica foi otimizada nós víamos desde sempre vou utilizar desde sempre foi o que me foi o que está relatado pra mim no processo mas naturalmente não é desde sempre porque a 594 também ela tem a sua então é a sua vida de validade aí é o seu nascimento mas até 2018 a agência tinha sedimentado a aplicação de forma individualizada nos relatórios ok quando foi em 2019 a SCT detectou que caberia um aprimoramento no ambiente de interpretação e reinterpretou a 594 não houve alteração reinterpretou a 594 dizendo o seguinte que deveríamos um ambiente deveríamos ter um ambiente de otimização desse fator K aí foi feito em 2019 Efraim teve recurso não teve a diretoria deliberou sobre isso não agora nós estamos tendo e será a primeira vez que a diretoria delibera sobre esse entendimento mas vamos retomar aqui então a fase de discussão algum ponto mais não acho que o ponto que eu levantei era mas foi bem esclarecido aí pelo diretor Efraim no caso há uma dúvida sobre a questão se divide o custo fixo ou não e que está sendo pacificado pelo menos proposto na revisão da norma clarificar esse conceito mas o regramento que está posto ele não ele deixa claro o entendimento é uma interpretação que o diretor Efraim está trazendo que é possível entender desta forma ou seja de não dividir o custo fixo é uma questão de interpretação ou seja temos que nos nos focar no que está posto na regulamentação e o entendimento trazido é este e é claro que para a revisão da norma a proposta que estamos fazendo é de clarificar esse conceito é isso eu vou senhores diretores me passou pela cabeça aqui uma situação que eu acho que é válida e para a gente ter um histórico um pouco mais didático e e também trazer uma reflexão porque houve uma reunião entre a CEL e a SCT e o nosso gabinete para tomar essa decisão então o que pese ter uma nota técnica da SCT houve aí um raciocínio para esse para esse encaminhamento mas o doutor Sandoval traz alguma coisa no sentido de 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 reflexão sobre adiantamento da 594 o que a meu ver essa casa já pecou muito quando tentou adiantar regramento antes mesmo dele estar aprovado e antes mesmo desse colegiado deliberar né e passando aqui algumas pinceladas no voto é a gente observa alguma coisa de reflexão sobre a 594 sobretudo no ambiente da CP46 feita essa reflexão eu vou pedir para retirar esse processo de pauta a ajustar o voto para que não reflita nada do que está em adiantamento na 46 que vai trazer a 594 então senhor doutor Daniel Cardoso Dana solicita a retirada de pauta do processo que então o processo retirado de pauta pelo relator solicita ao secretário geral que chame o próximo item o próximo item é o item 9 processo 48500 2483 2020 24 requerimento administrativo um pedido de medida cautelar interposto pelas empresas capital e energia comercializadora limitada comerc comercializadora de energia elétrica limitada delta comercializadora de energia limitada trader limitada beta comercializadora de energia SA deal comercializadora limitada átimo comercializadora de energia limitada matrix comercializadora de energia elétrica limitada máxima energia comercializadora limitada minéfica comercializadora de energia limitada prime comercializadora de energia EIRELI e estima energia limitada, com vistas à alteração dos efeitos das contabilizações do mecanismo de compensação de sobras e déficits, MCSD, de energia existente. Diretor-relator, Efraim Pereira da Cruz, há dois pedidos de sustentação oral. Só um minuto, senhoras diretores, estou tendo dificuldade aqui em abrir esse... Obrigado. Senhor diretor, só mais um minutinho, por favor. Senhor diretor, só mais um minutinho, por favor. Vou fazer uma proposição, devido à dificuldade aqui do diretor Efraim abrir o voto, vou fazer uma proposição, doutor Sandoval, a gente vai fazer o item 12 agora, que é o destacado do voto. Doutor André, doutor André, voto já regularizado. Então, ok. Então, seguimos com o item 9. O relator já está com o voto aí a posto. Senhores diretores, processo já devidamente apregoado pelo doutor Dana, o decreto 5.163, de 30 de julho de 2004, estabeleceu, entre outras disposições, que o contrato de venda de energia elétrica decorrente dos leilões de energia existente, devem prever a possibilidade de redução dos montantes contratados, a critério exclusivo do agente de distribuição, em razão do exercício de consumidores livres ou especiais, da opção de compra de energia de outros fornecedores, bem como em razão de outras variações de mercado. Nesse caso, limitada a cada ano a 4% do montante inicial contratado. A redução dos montantes contratados é opressionalizada por meio do mecanismo de compensação de sobres e déficits, sendo que a redução decorrente do exercício da opção de compra de energia elétrica, proveniente de outro fornecedor, descrito no artigo 29, inciso 1, do mencionado decreto, é processada por meio da modalidade MCSD mensal e é realizada mensalmente pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCEE, já a redução decorrente de outras variações de mercado, descritas no artigo 29, inciso 2, do decreto, é processada pelo MCSD 4%, que é realizada pela Câmara anualmente. Em 22 de dezembro de 17, respectivamente, as interessadas sagraram-se vencedoras do 18º, 20º e 21º leilão de compra de energia elétrica proveniente de empreendimentos de geração existente, tendo firmado com as concessionárias de distribuição os correspondentes CCARs, com um período de suprimento de 1º de janeiro de 19 a 31 de dezembro de 20 para o 18º leilão e de 1º de janeiro de 20 a 31 de dezembro de 21 para o 20º e para o 21º. Em 23 de setembro de 19, após a realização da consulta pública 9 de 19, a Superintendência de Regulação Econômica e Estudos de Mercado publicou o despacho 26 e 26 de 19, que alterou os procedimentos de comercialização PDC, que define os requisitos e prazos para a realização dos MCSDs, visando simplificar o regramento de que trata o direito de distribuidora de redução dos contratos. Nos processamentos do MCSD mensal referente aos meses de março e abril de 20, as distribuidoras procederam com a redução dos montantes contratados dos leilões de energia existente, incluindo aqueles firmados nos 18º, 18º e 21º leilões de energia existentes, das quais as requerentes participaram. Diante disso, em 27 de abril de 20, as comercializadoras apresentaram requerimento administrativo com pedido de medida cautelar com vista à alteração dos efeitos de contabilização do MCSDs, buscando anular as reduções realizadas e revogar o despacho 26 e 26 de 19. Em 4 de maio, o processo foi redistribuído mediante sorteio ao então diretor Júlio César. Na sequência, em 8 de maio, a SRM encaminhou o ofício circular 1º e 20 aos agentes participantes do 18º e 21º leilão, que podem ser impactados pelo tratamento acedado pela ANEL ao requerimento administrativo apresentado pelas comercializadoras, solicitando a apresentação de manifestação no prazo de 10 dias. Em resposta à superintendência, foram recebidas manifestações da RGE, ENEL, Cachoeira Dourada, Light, Celeste, DMN, Eretica, Leco, Energiza, Rondônia, Coppel, Eletronorte, Equatorial, Maranhão. Por meio do ofício 64, a SRM também solicitou informações adicionais à Câmara, que atendeu ao requerimento com dados relativos à migração dos consumidores para o ambiente, a CL, das distribuidoras compradoras dos leilões em referência. Com base nessas informações, em 29 de maio de 20, a SRM emitiu a sua nota técnica 62, no bojo da qual recomendou o deferimento parcial do pleito das requerentes, no sentido de que sejam aplicadas as CCRs oriundos 18º e 20º leilões de energia existentes, as premissas da versão 4.0 do submódulo 8.1 dos procedimentos de comercialização. Em 1º de junho de 20, o processo foi redistribuído, sendo sorteado a este relatório. Em 8 de junho, por meio do parecer 168, aprovado pelo despacho 340, a Procuradoria Federal, junto à ANEL, opinou pelo deferimento parcial do requerimento administrativo, afirmando que deve prevalecer a aplicação da regra vigente quanto à realização de cada leilão. Ou seja, a Procuradoria opinou, apoiou a posição da SRM, explicando que deve ser utilizada a versão 4.0 do submódulo 8.1 dos procedimentos de comercialização aos contratos decorrentes do 18º e 20º, ao 18º e 20º dos leilões existentes. E a regra de transição disposta no despacho 26, 26 e 19º para o 21º, acertando. Na sequência, foram apresentadas manifestações complementares por parte dos conjuntos de requerentes, da Sétima Energia, da Equatorial Maranhão, da Associação Brasileira de Distribuidores da Abrad e da Associação Brasileira de Comercializadores da Abracel. Ainda, a Abrad e a Abracel foram recebidas em reuniões realizadas, respectivamente, em 18 de junho e 20 de agosto. Na 32ª reunião pública, o requerimento foi apreciado em sede de cautelar a ocasião em que, por unanimidade, este colegiado decidiu por negar-lhe o provimento, por não se encontraram presentes os requisitos necessários. Por fim, após a deliberação em sede de cautelar, os requerentes juntaram nova manifestação ao processo, reforçando sua posição, principalmente quanto à necessidade, em seu modo de ver, da celeridade da decisão de mérito a respeito do tema, é o que basta relatar, senhores diretores. O primeiro vídeo de sustentação oral será feito pelo senhor Bernardo Ramos, representante da Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia, Abracel. Diretores, muito obrigado pela oportunidade. A Abracel, eu gostaria de começar com uma breve reflexão. É razoável declarar em um leilão a necessidade de compra de energia para, pouco tempo depois, semanas, devolver essa energia sobre a justificativa de que o mercado consumidor já não existia quando da realização do leilão? Ora, para que então comprar se já não tinha para quem vender? A Abracel entende que a utilização de migrações antigas, muito anteriores à declaração de necessidade de compra em leilões ou de necessidade de recebimento em MCSDs, é um comportamento contraditório, que traz à tona real motivação no uso dessas migrações, qual seja, mitigar o problema de retração do mercado. É, no mínimo, curioso que a intensificação no uso de migrações tenha ocorrido justamente a partir do MCSD de março, início da pandemia. É ilustração clara de que o problema de sobrecontratação está associado à variação de mercado e não à migração de clientes ao mercado livre. É possível devolver energia em caso de sobrecontratação? Claro. Faz parte da regra do jogo. O decreto 5.163 estabelece os critérios objetivos sobre essa questão, a regra para migração, a regra para variação de mercado. E lá, limita em 4% as reduções por variação de mercado. Agora, não faz parte da regra do jogo utilizar migrações para resolver variações de mercado, não respeitando o limite de 4% constante no decreto. Na visão da Abracel, a prerrogativa para redução de CCARs em função de migração pressupõe, primeiro, que os mecanismos de gestão de portfólios estejam sendo utilizados de forma correta. E, segundo, para a finalidade que foram criados, sem desvio de função. O uso de migrações para resolver problema de variação de mercado é desvio de finalidade. E aí, conforme bem apontado pela Procuradoria da ANEL, os agentes devem saber de antemão quais as regras regulatórias incidirão sobre seus negócios. Alterações em regras e procedimentos devem ser adotadas a partir de sua vigência, sem aplicação retroativa. E, assim, em linha com a orientação da própria área técnica, é essencial que o CCAR sejam passíveis de redução conforme o PDC vigente à época da realização dos respectivos leilões. Esse é um aspecto central para a previsibilidade regulatória e segurança jurídica. E aqui, diretores, não se contesta a regra antiga, tampouco a regra nova. O ponto de atenção diz respeito ao fato de a regra de transição ter ressuscitado direitos que já haviam decaído e que vão em sentido contrário ao que foi discutido na consulta pública. A ANEL abriu e concluiu a CP sobre esse tema na direção correta de restringir a possibilidade de redução dos CCARs, não ampliá-las, em razão das diversas outras medidas disponíveis para a gestão de portfólio de contratação dos CCARs. Então, diretores, é a aplicação da regra de transição que criou uma situação inadequada, na qual a distribuidora pode assinar um contrato de energia hoje e, no segundo seguinte, cancelá-lo com migrações ocorridas há dois anos, por exemplo. Nesse sentido, reforçamos a necessidade de aplicação dos PDCs vigentes à época de cada leilão. Por fim, ressaltamos que o mercado livre, em especial os comercializadores, ele tem buscado dar uma importante contribuição para o desenvolvimento do setor. A participação do segmento nos leilões de energia existente tem sido fundamental para ampliar a competição e reduzir preços e tarifas. Além disso, temos feito um grande esforço durante a pandemia para preservar o bom funcionamento do mercado, sempre em respeito aos contratos e com base nos dispostos na regulamentação. É assim que somos capazes de corretamente precificar e assumir riscos, contribuindo com liquidez e robustez para o bom funcionamento do setor. Então, em suma, diretores, a Abracel requer que, um, prevaleça o PDC vigente à época de cada leilão e, dois, que seja respeitada a regra constante do Decreto 5.163, que limita em 4% as reduções por variação de mercado, sem uso de migrações para essa finalidade, porque, com isso, se evita um claro desvio de função. Agradeço mais uma vez, era isso que tínhamos para apresentar. Muito obrigado. A segunda e última sustentação oral será feita pelo Sr. Rafael Gomes da Silva, representante da empresa Capital e Energia Comercializadora LTDA. Bom dia a todos. Cumprimento o doutor diretor relator, diretor geral, demais diretores, doutor procurador geral, diretor secretário geral. O presente pleno administrativo trata da correta aplicação do MCSD mensal previsto no inciso 1º do artigo 29 do Decreto 5.163, no submódulo 8.1 dos procedimentos de comercialização. Antes de entrar no cerne da questão, é importante ressaltar que o pleito é apresentado por 12 das maiores comercializadoras do mercado de energia brasileira, empresas idôneas, com reputação elevada, muitas delas com investimentos também em geração, responsáveis pela manutenção de milhares de empregos gerados no Brasil. Para entendermos o fundamento jurídico do presente requerimento, é imprescindível entendermos seu contexto. Aqui não se nega a existência da prerrogativa de redução de CCRs pelas distribuidoras, conforme previsto nos próprios contratos no artigo 29 do Decreto 5.163. O que se discute e contesta é o uso indevido do MCSD mensal. Com a redução da demanda de energia em decorrência da pandemia, as distribuidoras de energia, como todos sabem, encaminharam centenas de notificações extrajudiciais objetivando a redução dos CCRs sobre a ligação de casos furtivos por força maior. Não tendo êxito nos seus pleitos laterais, as distribuidoras passaram a reduzir seus CCRs sob a justificativa de migrações para a CL, quando, na verdade, a justificativa seria a variação de seus mercados em decorrência da pandemia, que somente permitiria a redução de até 4% ao ano dos contratos. Há, portanto, claro desvio de finalidade e abuso de direito na redução ilimitada dos CCRs. Será demonstrado ainda que essa redução ilimitada dos CCRs, em desacordo com o Decreto 5.163, foi viabilizada por meio de regras de transição criada pelo despacho Anel nº 2626, de 2019. Vamos apresentar um rápido exemplo para demonstrar o porquê da legalidade dos despachos. Quando a realização do 18º e 20º leilões de energia existente, a distribuidora poderia reduzir seus CCRs desde a migração do consumidor até o momento da declaração de necessidade no leilão futuro. Essa era a regra da versão 4.0 do sub-módulo 8.1 dos PDCs. Quando a realização do 21º leilão já estava em vigor a versão 5.0 do sub-módulo 8.1, o qual determina que a distribuidora pode reduzir seus CCRs desde a data de saída do consumidor até o último processamento do MCSD mensal do mesmo ano. A mudança no procedimento de comercialização ocorreu exclusivamente para restringir a janela de redução dos CCRs. Todavia, o despacho de 2026 acabou por criar uma regra de transição entre todas as aspas possíveis, incompatível com o próprio Decreto 5.163. Segundo o citado despacho, as distribuidoras poderiam utilizar qualquer migração, mesmo anterior a declarações de necessidade em outros leilões e ou recebimento de contratos de MCSDs para reduzir seus CCRs. Doutros, diretores, não se conteste a regra anterior, não se conteste a regra nova. O que se conteste é a regra do despacho de 2026 que, 1. Contraria frontalmente o Decreto 5.163, que estabelece que o MCSD mensal deve ser a última alternativa. E, nesse caso, os distribuidores estão utilizando migrações anteriores a declarações de necessidade em outros leilões de energia e em outros MCSDs. 2. Repristina, ou seja, ressuscita direitos já decaídos. Ora, as reduções realizadas pelas distribuidoras em 2020 foram com base em migrações até em 2018. Nem pelo PDC antigo, nem pelo PDC atual, essas reduções poderiam ser feitas. Como chamar o despacho de regra de transição? Não se está contestando uma regra proveniente de audiência pública. Muito pelo contrário, a regra do despacho jamais foi comentada, discutida ou aventada na audiência pública. O que as requerentes desejam é que sejam aplicadas as versões publicadas do procedimento de comercialização. Nada mais do que isso. O caso do 21º leilão é até mais emblemático. Temos o exemplo de uma distribuidora que declarou necessidade de compra de energia para o 21º leilão em 22 de novembro de 2019. Mas, nos primeiros meses de vigência do CCR em 2020, reduziu a totalidade dos contratos com base em migrações ocorridas em 2018. Utilizando-se dados públicos de ProInfa, verificou-se que, nesse exemplo concreto, a distribuidora somente poderia ter reduzido cerca de 5 megas médios de contratos, ao invés dos 15 megamédios efetivamente reduzidos. O que os requerentes pleteiam perante essa adulta agência reguladora é tão somente que seja aplicada a versão 4.0 do submódulo 8.1 dos procedimentos de comercialização para os 18º e 20º leilões, conforme entendimento impostado pela própria CRM e pela Procuradoria Federal nos atos do presente procedimento administrativo, e a versão 5.0, que é a vigente para o 21º leilão de energia existente. Importante citar que o pleito das requerentes foi integralmente ratificado por diversas outras geradoras, como a DME, Celeste e também pela Electronorte. A nota técnica nº 62 de 2020 da SRM e o parecer da Doutra Procuradoria Federal da ANEL respalda o presente pleito em relação ao 18º e 20º leilões. Em relação ao 21º leilão, a conclusão acabou sendo no sentido de que o despacho foi publicado em setembro de 2019 e o leilão somente realizado em dezembro, de maneira que a regra de transição já era conhecida. Nesse caso, com todo o respeito ao acatamento, entendemos que a conclusão seria correta caso o despacho não fosse evado de todas as ilegalidades já mencionadas. Não se pode admitir que o despacho 2626 produz efeitos em afronta ao Decreto 563 e repristinando os direitos já decaídos. Pelas razões expostas, as requerentes pleiteiam, em suma, que seja afastada a regra de transição constante dos despachos 2626-2019, bem como que sejam aplicadas as versões vigentes do submódulo 8.1 dos procedimentos de comercialização, de acordo com a data de realização dos leilões, respeitando a segurança jurídica e em linha com diversos precedentes já julgados por essa agência, conforme exposto no corpo do presente requerimento administrativo. Agradeço a oportunidade e desejo um ótimo dia para todos. Senhores diretores, Procuradoria. Senhor Diretor Relator, por meio do parecer número 168-2020, como já antecipado em seu relatório, a Procuradoria opinou pelo deferimento parcial do requerimento administrativo nos seguintes termos, para que seja declarado que a versão 4.0 do submódulo 8.1 dos procedimentos de comercialização regulem a descontratação dos CCARs decorrentes do 18º e 20º leilão de energia. E que a regra de transição disposta no despacho número 2626 da SIRM 2019 regule exclusivamente a descontratação dos CCARs decorrentes do 21º leilão. Agradecemos a fala do nosso doutor procurador, doutor Luiz Eduardo, o qual vai muito em linha com o que traremos no voto. Agradecemos a sustentação oral, tanto da Bracel, pelo doutor Sicsu, quanto pelo escritório de Amarest, que também fez sua sustentação oral. E apenas para refletir uma pergunta trazida no sentido, se há possibilidade dessas reduções, eu diria, se elas estão previstas em normas, se elas estão previstas em regras, não há que se dizer que não. O que se discute aqui agora é um segundo passo, que é a questão da finalidade. Se teria desviado a finalidade do regramento, o que naturalmente foi muito bem sopesado, tanto pelas nossas áreas técnicas, a SIRM, como também pela procuradoria. E aqui, senhores diretores, pelo avançar das horas, e estando aqui na presidência da sessão, em virtude da ausência do doutor André Pepitoni, nosso diretor-geral, e considerando aqui o horário que a hora se estende, eu vou suspender a sessão. A gente retoma a sessão às 14 horas e 30 minutos, retomando com esse processo. Ok, senhor Daniel Cartuso Dana, nosso secretário-geral e demais diretores. Ok, doutor. Obrigado. 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 Obrigado.